A presidência solicita registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os alunos do Grupo de Estudos Aeroespaciais Orbe da PUC-Minas pela conquista do terceiro lugar na modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Satélite com a equipe mineira de judô pela conquista do Campeonato Brasileiro Sênior de Judô 2023 e com os veteranos das Forças Armadas de Minas Gerais e diretores escolares pelos relevantes serviços prestados às escolas cívico-militares do Estado e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Eu suspendo os trabalhos a fim de aguardar a chegada do presidente desta comissão, o deputado Oscar Teixeira, que está em plenário. Estão suspensos os trabalhos? Uma boa tarde. ... nossa aqui de honra para este momento especial da Comissão de Esporte, Laseiro e Juventude. Quero convidar o senhor Euler Barbosa de Carvalho, diretor de judô do Minas Tênis Clube, representado pelo Carlos Henrique. Quero convidar o senhor Frederico Vieira de Lima, professor do curso de Engenharia Aeronáutica da PUC-Minas. ... Quero convidar a Franciane da Cruz Costa, diretora da Escola Estadual Princesa Isabel, em Belo Horizonte. Quero convidar o irmão Davi Lopes Salazar, diretor da Escola Estadual Padre José Maria de Mã, em contagem. Quero convidar a Janice Lima, professora Verli, diretora da Escola Estadual, professora Lígia Maria de Magalhães, de contagem. Quero convidar a Vanessa Correia Borges, coordenadora de projetos, secretária municipal de educação de Lagoa Santa, representando Adriana Maria Araújo Ferreira, diretora da Escola Municipal Lívio Múcio Conrado Silva, de Lagoa Santa também. Quero convidar o Carlos Rogério Souza Venâncio, diretor da Escola Municipal Caique Três Marias, de São João Neponuceno. Quero convidar o tenente-coronel Carlos Augusto Amorim Souza, monitor da Escola Estadual Padre José Maria Mã, de contagem. Obrigado. Queremos agradecer a composição dessa mesa, com a presença de valiosos homenageados e instituições do nosso Estado. É para nós um prazer para esse momento de homenagens. Na oportunidade, queremos, neste momento, convidar a todos para que, de forma de pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Abertura de 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 A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gigante pela própria natureza És belo, és forte, imparido, colosso E o seu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe, gentil Pátria amada do Brasil Para dar continuidade ao nosso trabalho Nessa tarde especial de congratulações e homenagens Quero parabenizar o nosso coronel Henrique Nosso deputado, parceiro dessa comissão Pelas belíssimas indicações de homenagens Na oportunidade, gostaria também de me apresentar Eu sou deputado Oscar Teixeira Presito à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude Aqui da Assembleia Sou do norte de Minas Gerais Mais ao extremo norte de Minas É para nós um prazer É a primeira vez que o extremo norte Tem um deputado estadual Aqui na Assembleia de Minas Para tanto, meu orgulho ainda é grande Aqui hoje na plateia Eu tenho a professora de junta Do departamento de engenharia mecânica E vice-coordenadora de engenharia aeronáutica A engenheira de controle e automação Da PUC Minas Com mestrado e doutorado A Jaqueline Mendes Queiroz Que é filha de nossa cidade de Mato Verde Do extremo norte Que eu gostaria que você ficasse de pé aqui conosco Para que todos possam conhecer Que uma extremo nortista também pode chegar até a PUC Pode ser profissional de carreira E com muito brilho Tenho certeza que você é Porque sua mãe, carinhosamente chamada Porfia Queiroz Lá em nossa cidade É para nós um orgulho, a sua família toda Então, Jaqueline, sinta-se honrada Meus parabéns por estarem em projetos especiais Que conseguem alavancar o desenvolvimento E retirar reconhecimentos Como hoje, aqui nesse dia muito especial Para tanto, ao te agradecer Eu quero mais uma vez parabenizar O nosso companheiro aqui Coronel Henrique E passar os trabalhos para ele poder presidir É de autoria dele Os requerimentos para essas homenagens E nada mais justo que ele faça essas homenagens A todos vocês Com muito orgulho Parabenizo e agradeço a presença de todos E estarei aqui do lado dele E, na sequência, eu irei ali também Ajudar um colega parlamentar Na Comissão de Transportes e Infraestrutura do Estado Vamos pedir uma salva de palmas É importante mesmo Parabéns para a professora Jaqueline Fiquei muito emocionada ao saber Que Jaqueline estaria aqui hoje na plateia Junto com os pares que serão homenageados Para mim é um prazer Quanto mais a gente interiorizar as oportunidades Termos benfeitores para a educação Que transforma vidas É importante demais Então, eu sou exemplo disso Porque sou professor também Sou professor de geografia Formado na Unimontes Mas estou aqui na Assembleia Representando a região Que nunca teve um deputado filho daquela região Isso, para mim, é transformador E tem sido uma experiência nova Muito obrigado Parabéns, Jaqueline Parabéns Assumo os trabalhos Assumo a presidência Agradeço ao deputado Oscar Essa deferência Nesse momento tão especial Deputado Oscar Eu sei do carinho Da atenção Que vossa excelência Teve com as minhas solicitações Essa reunião Já era para ter acontecido No final do ano passado Por questões de agenda Na Assembleia Nós decidimos Que ela aconteceria No primeiro dia Em que essa comissão De esporte, lazer e juventude Se reúne de forma ordinária Aqui na Assembleia Legislativa Eu, nessa fase Dessa reunião de convidados Eu gostaria Inicialmente, tenho certeza Que é a primeira vez De muitos dos senhores Aqui na Casa do Povo de Minas Gerais Eu sei que é sempre Uma emoção diferente Eu que Também, quando fui eleito Aqui em 2018 Quando pisei aqui Pela primeira vez em 2019 Era tudo muito novo para mim Então eu vejo Nós temos aqui Alunos Nós temos aqui educadores Nós temos aqui professores E esse momento Dessas homenagens É muito justo Que vocês entendam A dinâmica E por que Vocês estão aqui No dia de hoje A nossa comissão De esporte, lazer e juventude Presidida pelo presidente Oscar Que eu tenho a honra De fazer parte Desde 2019 Participei dessa comissão Os quatro anos Do primeiro mandato E integro Essa comissão Nesse nosso Sexto ano de mandato Aqui na Assembleia Legislativa É uma comissão Que existe É uma comissão Temática Permanente Que todos os temas De esporte Lazer e juventude São tratados aqui dentro Nós apresentamos requerimentos Todos os deputados Apresentam requerimentos E esses requerimentos São aprovados por nós Que somos cinco membros Dessa comissão Sempre que existe Uma reunião ordinária Toda terça-feira à tarde Existe a necessidade Da presença De três deputados Para que decoram Mas hoje É um dia muito especial Uma reunião de convidados É uma Existe uma deferência Do nosso regimento Que bastaria um deputado Aqui para Manter essa audiência Aberta Era necessário Que ela abrisse Até as 15h15 Porque senão O regimento diria Que ela cairia Por isso que eu fiz a abertura Aguardei a presença Do nosso presidente Que muito me honra Por essa sua experiência Como gestor Como prefeito De uma cidade Lá do norte de Minas Mato Verde E o deputado Oscar É um orgulho Nesse primeiro ano De mandato Integrando a nossa presidência Conduzir os trabalhos Com brilhantismo E eu agradeço Oscar E digo que aqui hoje Para mim É um momento de muita alegria Nós temos Três homenagens Muito especiais aqui Nós vamos homenagear A equipe De judô Do Minas Tênis Clube Que foi campeã Sênior Do campeonato de judô Temos aqui O representante Do Minas Tênis Clube Nós vamos homenagear A equipe da PUC Representado aqui Pelo nosso professor E que foi uma solicitação Do capitão Do capitão da equipe O capitão lá Que solicitou E muito nos honra Poder homenagear O esporte E a pesquisa científica Para coroar Os terceiros homenageados Da tarde de hoje Que são Os diretores E os veteranos Das forças armadas Que integram As nossas escolas Cívico-militares As nossas escolas Cívico-militares São a minha bandeira De vida Não são a bandeira Do meu mandato Eu sou Coronel do Exército Brasileiro Eu tive a honra De durante 23 anos Servir Lá na Academia Militar Das Agulhas Negras Em Resende No Rio de Janeiro Onde nós formamos A liderança militar Do Exército A Academia Militar Das Agulhas Negras Que veio Para o Brasil Quando a família real Portuguesa Fugiu lá da guerra Fugiu de Napoleão E se instalou aqui E trouxe Para o Brasil A Academia Real Militar E desde então Essa Academia Militar Ela é A sede Ela é A célula mater De toda A educação Doutrina da educação Militar No Brasil Então Eu tive essa experiência Como instrutor Da Academia Militar Eu fui aluno De uma escola militar A Escola de Administração Do Exército Em Salvador E completei Essa minha Ênfase Como pai Como pai De um aluno Do Colégio Militar De Belo Horizonte Que meu filho Se formou No Colégio Militar De Belo Horizonte Então Quando eu entrei Na Assembleia Eu tratei isso Como bandeira Do meu mandato Sou o presidente Da frente parlamentar Das escolas Cívico-militares Cada um aqui presente Nós nos encontramos Nas diversas escolas Espalhadas por essa Minas Gerais Vejo aqui Com muita honra A representação De São João Nepomuceno Que é uma escola Cívico-militar Que foge Do modelo nacional É uma escola Que foi implantada Lá no modelo municipal Já conversei com o nosso Amigo deputado Oscar Que vai levar As escolas Cívico-militares Municipais Para o norte De Minas Gerais E nós não podemos Permitir Nós não podemos Permitir Que a ideologização Da nossa educação Prejudique O nosso bem Mais precioso Que são as nossas Crianças E hoje Muito feliz Porque o governador Romeu Zema Ouviu Ouviu Todo o nosso apelo Ouviu Toda a assessoria Da Secretaria de Educação E manteve vivo O programa Aqui em Minas Gerais As nove escolas Estaduais Hoje Já receberam No primeiro dia eletivo Cada uma recebeu Um militar Do Corpo de Bombeiros Estamos selecionando Mais quatro militares Para cada uma Dessas escolas E vamos ampliar Eu comentei aqui Com o deputado Oscar No plenário Que vamos Comentei com o deputado Oscar Que vamos realizar Uma audiência pública Em Buritis Para quem não conhece Buritis Buritis é uma cidade No noroeste de Minas Gerais E fica aí Meu amigo Ferraz Capitão Ferraz Que está ali na plateia Buritis É uma cidade Que possui Quatro escolas Cívico-militares Então nós vamos levar Essa comissão Lá em Buritis A 800 quilômetros Aqui de Minas Gerais Para que nós possamos Trazer essa experiência Para todo o estado de Minas Então Nessas palavras iniciais Eu gostaria De expressar A minha gratidão A todos que estão aqui hoje Eu falo que são Homenagens Muito simples Parece um simples Pedaço de papel Mas eu gostaria Que o representante Do judô Que o representante Da nossa equipe Campeã Terceiro lugar Mas para nós Campeã Nessa Olimpíada Dos satélites E especialmente Os educadores Das escolas Cívico-militares Saibam Que é de coração É sincero E foi aprovado Por essa assembleia Essa reunião Vai estar Registrada E gravada Nas nossas notas Taquigráficas Vocês estão vendo ali Nós vamos ter Essa reunião Transmitida Pela TV Assembleia Ela vai estar disponível Lá no YouTube Da TV Assembleia Então é a homenagem Mais profunda Da casa do povo De Minas Gerais Nós somos 77 homens E mulheres Que ocupamos As cadeiras Desse parlamento Para legislar Para fiscalizar O executivo Mas especialmente Para representar As parcelas Da população Que cada um Dos deputados Identifica Como fundamentais Para o nosso Crescimento Como povo No Estado De Minas Gerais O meu Muito obrigado Nós vamos passar Para a fase De entrega Dos votos De congratulações É uma parte formal Depois Eu vou voltar Para a mesa E nós vamos Passar A palavra Para aqueles Que estão escritos E eu vou abrir Aqui uma Vou quebrar o protocolo Não é uma audiência Pública Mas pela relevância Do tema Nós vamos abrir Para aqueles Que desejem Se manifestar Porque é um dia Muito especial Em que nós Temos aqui Unidos O esporte E a pesquisa Científica Que é para mim A base Da nossa educação De qualidade Que todos vocês Cada um Na sua expertise Implantaram Nas escolas Cívico-militares E agora Os nossos diretores Vice-diretores Têm essa missão De continuar Com esse trabalho Belíssimo Para a nossa juventude Exposição Dos convidados Neste momento Eu vou fazer A entrega Dos diplomas De voto Congratulações Eu solicito A Renata Renata Minha assessora Eu solicito A Renata Que faça A chamada Eu vou me postar Aqui à frente Nós vamos fazer A entrega Dos diplomas Inclusive Para aqueles Que não estiveram Presentes Para que vocês Possam fazer Chegar na mão Daqueles Que não puderam Estar aqui E posteriormente Ao final Da audiência Nós vamos ter Mais tempo Para fotos E a casa É nossa Essa audiência É de vocês Sintam-se Em casa E eu repito Estou muito feliz Muito obrigado Renata Vamos começar Representando O presidente Do Minas Tênis Clube Eu chamo O diretor Euler O diretor De judô Euler Barbosa De Carvalho Obrigado Obrigado Voto de congratulações Para o grupo De estudos Aerosperciais Orbe Nós chamamos O Vitor de Souza Andrade Capitão do Orbe O professor Frederico Vieira de Lima O orientador Juan Facel Ludena Guilherme Laje Alves Arthur Bruno Nepomuceno Davi Carneiro Menes Isabelle Assis Albuquerque Júnior Guilherme Da Silva E a Jaqueline Mendes Queiroz Que é a vice-coordenadora E a vice-coordenadora Estrela Centro de Audro E a vice-coordenadora E a vice-coordenadora E a vice-coordenadora E a vice-coordenadora Obrigada. 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 Agora, o voto de congratulações com os veteranos das Forças Armadas e diretores que prestaram relevantes serviços às escolas cívico-militares do Estado, começando pela Escola Estadual Assis Chateaubriand, o vice-diretor Carlos Tadeu dos Santos, que está representando a diretora Adriana Silmara, o segundo sargento Celso Teixeira de Lima, o segundo sargento Cláudio Grasse de Alencar e o segundo sargento Adriano Luiz da Silva. Obrigada. 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 Da Escola Estadual Princesa Isabel. Chamamos aqui os representantes. A ex-diretora Rita de Cássia, a diretora Franciane da Cruz Costa, a ex-vice-diretora Michele Pitta Urias, o soldado Kleber Nogueira da Mota, o segundo sargento Claudinei Ribeiro de Faria, e o terceiro sargento Samuel Sampaio dos Santos. Marcos Aguiar Ferreira. Obrigada. 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 José Geraldo da Cruz. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Representantes da Escola Estadual, professora Lígia Maria de Magalhães de Contagem, diretora Janice Lima Pessoa Verle, ex-diretora Angélica Bárbara Gontijo Pinto e vice-diretora Maria Auxiliadora de Oliveira e o segundo sargento Cláudio Adriano Dias da Silva. Obrigado. 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 Agora os representantes da Escola Estadual dos Palmares de Ibirité, o capitão Marcos Ferraz e o suboficial Maurício da Mata. Obrigado. 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 Representante da Escola Municipal Olívio Múcio Conrado Silva, de Lagoa Santa, a senhora Vanessa Correia Borges, coordenadora de projetos, representando a diretora Adriana Maria Araújo Ferreira. Obrigado. 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 Uma salva de palmas para o Alamu. Representantes da Escola Estadual Cônigo Oswaldo Lustosa, de São João del Rey, a vice-diretora Tatiana e Michele dos Santos, capitão William Hilton Santos, primeiro sargento Dalmar Trindade de Moura e segundo sargento Nelson Gouveia, do Sacramento. Obrigada. 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 A salva de palmas para o São João del Rey. Representantes da Escola Municipal Caique Três Marias, de São João Nepomuceno, diretor Carlos Rogério Souza Venâncio e instrutor cívico-militar Marcos Basílio de Mello. Obrigada. 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 Representante da Escola Municipal Doutor Péricles Vieira de Mendonça, também de São João Nepomuceno, vice-diretor Francisco Reginaldo Nascimento, representando a diretora Fernanda Maria de Oliveira, e instrutor cívico-militar Renato Eugênio Júnior. Obrigada. 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 Agradecimento mais uma vez, gratidão pela presença suas aqui. Vocês podem ter certeza que é um momento especial e agora nós vamos passar para essa segunda parte de alguns pronunciamentos. Eu convido primeiro a professora Jaqueline para fazer uma apresentação aqui sobre a PUC, professora. A senhora pode ficar lá no púlpito. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e apresentar o nosso trabalho, o nosso curso. Então, eu trouxe uns pequenos slides aqui só para a gente apresentar um pouquinho do curso da Engenharia Aeronáutica da PUC Minas. A PUC Minas é uma instituição fundada em 1958, então ela vem em um bom tempo, sólido no mercado. É reconhecida pelo Vaticano como a maior universidade católica do mundo. Tem um corpo docente em torno de 1.500 professores e mais de 2.600 colaboradores. abriga mais de 85 mil alunos desde a graduação à pós-graduação. São ofertados mais de 109 cursos de bacharel, graduação, tecnologia, licenciatura. E faz parte do ranking de maiores universidades do mundo. Nós possuímos também mais de 150 convênios com outras universidades, ensinos superiores pelo mundo, principalmente com a internacionalização. Aqui eu represento o Instituto Politécnico, as engenharias. A PUC Minas tem presente as engenharias aeronáutica, civil, controle de automação, elétrica, eletrônica, energia, mecânica, mecatrônica, produção e química. Como o nosso grupo, o nosso grupo de alunos ORP, nós somos do eixo da engenharia aeronáutica, representando o Departamento de Engenharia Mecânica, que conta tanto com a engenharia mecânica quanto a engenharia mecatrônica. Do eixo da engenharia aeronáutica, nós temos o nosso curso, Nota 5, no MEC. A gente tem um grande orgulho disso aí. Nós temos a pós-graduação em manutenção de aeronaves. Temos também o tecnólogo de transporte aéreo. E vamos lançar agora, no meio do ano, o nosso tecnólogo de manutenção de aeronave para atender a nossa grande demanda de mercado, principalmente com as nossas parceiras, com a PUC Minas, que são as empresas aéreas. As nossas parcerias, nós temos a Gol, a Azul e a S, Copresa. E a gente está fazendo também homologação pela ANAC, para oferecer esse curso de manutenção de aeronaves. Bem, aqui eu deixo um convite para vocês conhecerem a nossa infraestrutura. Nós temos um hangar, nós temos uma aeronave completamente funcional, um Lierjet 024. E ali é um esboço dos nossos laboratórios específicos. Então, a gente tem laboratórios específicos da engenharia aeronáutica, aviônicos, propulsão aeronáutica, aerodinâmica. Eu sou professora de aerodinâmica. A parte de estruturas, materiais compósitos, como os hidráulicos pneumáticos, entre outros. Ali a gente tem um QR Code, que você consegue fazer uma visita virtual em todos os laboratórios do nosso hangar, assim como da PUC Minas. E, dando um enfoque ao nosso grupo do ORB, nós temos três grandes grupos que fazem competições a nível do Brasil. O nosso grupo ORB, o Aeroespacial, do Cubsat, a gente conta em torno de oito alunos. O Aerodesign, série micro, em torno de 13 alunos. E o Aerodesign, na série regular. Então, a gente tem mais de 30 alunos, quase 40 alunos, envolvidos em projetos de competições. Então, a gente prioriza muito a questão da pesquisa na universidade. E, além disso, nós temos outros grupos de pesquisa, extensão. Por fim, eu deixo aqui, que é uma foto dos nossos laboratórios, nosso Lieget lá, deixo o nosso contato da Engenharia Aeronáutica da PUC Minas, para vocês conhecerem, e estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Chamo agora o aluno Vitor de Souza Andrade, capitão do Grupo ORB, para fazer uma apresentação também. O pessoal tem essa oportunidade de conhecer um tema que eu tenho certeza que os veteranos da FAB aqui vibram, quando tem essa oportunidade de ver algo sobre a nossa aeronáutica brasileira. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a mesa, me congratular também pelos trabalhos que os senhores vêm desenvolvendo, e pelas conquistas que o Estado de Minas Gerais tem realizado e se mostrado como um Estado de grandes talentos. Também, de modo especial, o Coronel Henrique, um grande amigo de algum tempo, que pôde promover esse momento, essa homenagem nessa tarde, e que seja o primeiro de muitas homenagens. Eu sou o capitão do Grupo ORB, então, a gente desenvolve pesquisa aeroespacial, desde o dia 15 de fevereiro de 2023. Então, aqui eu trouxe o nome dos colegas, a gente reuniu esse grupo a partir de um sonho, um sonho inspirado principalmente pelo trabalho do grande astronauta brasileiro, Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, e ele dizia que vamos juntos para o alto, uma frase emblemática da missão centenária de 2006. Então, nós contamos hoje com oito participantes, o Cláudio, que não pôde estar presente, Isabelle, eu, Arthur Rocha, o Fasel, o Guilherme, o Davi, o Júnior e o Arthur Bruno. O nosso objetivo é estudar e desenvolver pesquisa aeroespacial e, quem sabe, desenvolver um programa espacial próprio. É a nossa meta principal. Assim como acontece lá na Dinamarca, que existe um grupo que desenvolve uma pesquisa para lançamento real de foguetes tripulados. Então, quem sabe, um dia a gente alcance esse ideal. Esse, então, é o nosso trabalho, o nosso CubeSat. Inclusive, ele está aqui para quem tiver curiosidade depois de conhecer o satélite, olhar a placa. Então, a gente criou, a partir de algumas características próprias, da categoria de CubeSat 1U, que é uma unidade cúbica satelital. Ele tem uma missão bem específica de proteger a costa marinha brasileira contra invasões externas e também fazer uma vigilância da biodiversidade aquática. Então, ele, em conjunto com uma boia aquática, ela vai coletar dados e fazer transmissão diretamente para a base, por exemplo, da Marinha do Brasil. Então, esse é o foco desse nosso projeto. A gente levou esse projeto e desenvolveu ele com a intenção de participar da 2ª Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. A gente levou o projeto ao Rio de Janeiro, onde conquistamos o terceiro lugar na modalidade prática. E os próximos passos são, realmente, agora, levar adiante para a Olimpíada Latino-Americana, que acontece em São Paulo. Enfrentamos algumas dificuldades. dificuldade de falta de recursos financeiros, falta de insumos, ferramentas, apoio e incentivo, que a PUC Minas tem dado agora, a partir de toda essa conversa, todos esses trabalhos. A PUC Minas tem notado a gente e feito uma parceria bastante interessante, um apoio institucional, que levou ao sucesso desse projeto. Queria agradecer a sua oportunidade. Mais uma vez, desejo uma boa tarde a todos e parabéns a todos aqui que estão sendo homenageados. Ali está o nosso e-mail para contato, caso alguém queira fazer contato, e o nosso Instagram, onde a gente publica atualizações sobre os projetos e pesquisas que temos desenvolvido. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado. 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 Ô, Vitor, parabéns. Queria te informar que nós estamos ao vivo na TV Assembleia, então essa sua apresentação foi para todo o Estado de Minas Gerais ao vivo. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Quando nós olhamos os alunos, nós sabemos que existe por trás o trabalho silente dos professores, e aí eu cumprimento o professor Frederico, orientador dessa equipe, professora Jaqueline. Eu me lembro quando fui coordenador do curso de medicina veterinária lá na Faculdade de Valença, no Rio de Janeiro. Eu sou médico veterinário formado aqui na UFMG, tenho mestrado aqui na UFMG, doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Então, a educação, e quando vejo essa juventude acreditando na pesquisa, acreditando que o Brasil pode deixar de ser para sempre o país do futuro e investir em ciência, tecnologia e inovação, nós ganhamos esperança nessa comissão da juventude, para tratar os temas da juventude. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela presença. Eu vou passar a palavra agora para o diretor de Judô, eu, Lê Barbosa de Carvalho. Se quiser falar, você fica à vontade. Se quiser falar aqui, quiser ir no púlpito, você seja muito bem-vindo, leve os nossos parabéns da Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude para toda a equipe. Um abraço todo especial no presidente do Minas Tênis Clube, meu amigo Carlos Henrique, um grande atleta de Judô. E o Minas é uma referência para aqueles que não conhecem a estrutura do Minas Tênis Clube, vale a pena conhecer, o Minas nos orgulha por ter a educação, a cultura, o lazer e principalmente os valores que transmite para a nossa juventude via atividade esportiva. E aqui nós temos o topo da pirâmide, que foi o campeonato de Judô sênior. E parabéns, leve o nosso abraço, a palavra é sua, Lê Barbosa. Coronel, muito obrigado pelo convite. Em nome do doutor Carlos Henrique, é uma honra para nós dormir na Tênis Clube, pelo tamanho, pela grandeza que é o nosso clube. Nós estamos falando aqui em tecnologia, nós somos líderes no Brasil em tecnologia, sabia dessa, mais uma, fomos referência, fomos um prêmio do Comitê Brasileiro de Clube em tecnologia e avanço em todos os processos de gestão do clube. Mas hoje nós estamos aqui para agradecer a casa e ao deputado pela nossa conquista, uma conquista do Campeonato Brasileiro de Judô adulto, a Judô sênior, que muito nos honra, que é a primeira vez que a gente consegue esse título com o nosso judô. Fizemos uma renovação de quatro anos para cá e, graças a Deus, tem dado muito certo. E, no ano passado, conseguimos conquistar, nós tivemos um atleta que foi campeã mundial júnior e uma vice-campeã mundial júnior também. E, dentre outros, grandes anos, o mundo inteiro, e estamos aí caminhando para levar grandes atletas também para a Olimpíada. Eu agradeço muito pelo convite, uma honra, em nome do doutor Carlos Henrique aqui, e gostaria muito que eles estivessem aqui, mas é uma honra para mim também estar com você aqui, coronel. Muito obrigado. Muito obrigado. Salva de palmas para todos os atletas de Minas Gerais. Nós não temos, às vezes, a oportunidade de homenagear todos que merecem. Então, quando vem aqui um representante do esporte que se sintam todos atletas de Minas Gerais, eu acredito no esporte, como ferramenta de cidadania, de nacionalidade, e tenho certeza que, quando o Brasil passar a tratar o investimento no esporte como uma política pública voltada para a formação do cidadão, nós temos a política pública mais barata para transmitir esses valores. Eu falo porque vivenciei isso, sabe, eu tinha lá na Academia Militar das Agulhas Negras, nós víamos o quanto que o esporte faz diferença na formação do cadete, faz diferença naquele jovem que vai prestar o seu serviço militar, e o esporte transforma. O esporte cria um espírito de camaradagem, cria a disciplina, cria o senso do coletivo, ensina o jovem a ganhar e perder e estar preparados para os desafios. Mais uma vez, fica o meu reconhecimento para todos aqueles que educam através do esporte. Eu, como disse aqui no início da reunião, eu tenho dois oficialmente inscritos, mas após a fala do professor Davi, que vai estar representando todos os diretores, e do tenente coronel Augusto, que vai estar representando todos os monitores, eu vou franquear a palavra para aqueles que desejem falar. Passo a palavra agora para o professor Davi, se me permite me chamar de Davizão, diretor da Escola Estadual Padre, Zé Maria Demã, em contagem. O professor Davi se recorda muito bem do primeiro contato que nós tivemos, por telefone, quando propus a ele o desafio de poder indicar a Escola Padre Zé Maria Demã. Ele nunca tinha me visto, aceitou o desafio. Nós fizemos a indicação para a Secretaria de Estado de Educação, para Brasília, e no dia seguinte estávamos juntos lá. É um trabalho bacana que o Davi faz, mas tenho certeza que agora continuará, saiu da mão dos nossos veteranos das Forças Armadas, e vamos agora com os nossos bombeiros militares do Estado de Minas Gerais. Professor Davi, muito obrigado pela presença, é uma homenagem muito mais do que justa, mande o meu abraço para todos os servidores da escola, do diretor, até as nossas merendeiras lá, que eu sou tão bem recebido, quando vou lá posso entrar lá na cozinha da escola, e saiba que você está falando em nome de todos, todos os diretores, vice-diretores, professores que participaram desse processo e que continuarão participando, porque nós não iremos desistir. Com a palavra, professor Davi, muito obrigado. Muito obrigado, coronel Henrique, muito obrigado por dar essa oportunidade às escolas cívico-militares do Estado de Minas Gerais, às nove escolas que estão aqui representadas a nível estadual, mais algumas que estão aqui também representadas a nível municipal. Estou falando em nome de todos os diretores aqui, e gostaria de dizer, meu, muito obrigado por essa certificação, por esse voto de congratulações, e principalmente por estar vivendo com a gente a cada instante, a cada momento, as lutas diárias que nós enfrentamos por levantar a bandeira de um programa que é muitas vezes combatido de uma forma ideológica, de uma maneira bem recriminadora. E eu gostaria de agradecer você em especial, coronel Henrique, porque você sempre motiva a gente. A gente tem momentos que a gente está com algumas chateações, com algumas políticas que, infelizmente, tentam destruir o programa, e você sempre nos motiva a fazermos a coisa certa, agimos com um pensamento de crescimento sempre. E a gente viu o resultado disso com a absorção do governador Zema, a aceitação do seu pedido, principal, o seu pedido principal de continuar o programa das escolas cívico-militares, junto com a pessoa do secretário de Educação, Igor Alvarenga. E a gente sabe que esse empenho, essa dedicação, essa luta, foi naquele momento político necessário, naquele momento que a gente viu o seu empenho de estar mostrando o resultado que nós conseguimos conquistar. Nós conseguimos conquistar através do apoio que a gente teve no quadro de pessoal, a gente conseguiu no apoio com o pessoal dos monitores, a gente teve apoio da comunidade. Você falou que a gente se conheceu, havia um telefonema, e depois a gente se conheceu pessoalmente. Na época era pandemia. A gente não podia nem se ver. E a comunidade respondeu votando com mais de 90% favorável a isso. A Rita não viveu isso dentro do Princesa Isabel, que foi ao vivo, a cores e na marra. A Lígia, a gente teve a oportunidade de estar junto na divulgação, a Escola Estadual Lígia, que também a gente contava, a gente teve na divulgação do programa das escolas cívico-militares, e também foi 90%, não é, Janice? Mais ou menos, foi 90%, mais de 90% de votação a favor do programa das escolas cívico-militares. E a gente teve isso tanto a nível de comunidade quanto de professores. Isso daí é muito importante. E aqui tem um grupo, eu não vou olhar, não, porque senão eu vou me emocionar, eu sou muito emotivo, mas tem um grupo de veteranos aqui que eles viveram, vivenciaram, lutaram, se adaptaram, viraram um pai e viraram, acima de tudo, um exemplo para cada um dos alunos. Eu falo que cada militar que voltou para a ativa para encontrar com, vou usar uma expressão moderna, uma molecada pequena que vem desde o primeiro aninho, no caso do Princesa Isabel, e vai com a gente até os 18 anos no ensino médio, cada um de vocês, vocês fizeram a diferença na vida de muitos desses alunos. Eu estou com dois alunos da Escola Cívico-Militar que são meus filhos, está aqui a Sarinha e está o Paulinho, que são meus filhos. Eles estudam na Escola Cívico-Militar de Contagem, o Padre José Maria demanda qual sou o diretor. E eles representam aqui o carinho, o amor que cada um dos alunos de vocês que escreveu aquela cartinha quando vocês deram baixa, vou usar essa expressão, ou quando você recebeu aquele abraço falando um até breve, um até logo. O Coronel Carlos Augusto esteve presente na escola essa semana, acho que ele nunca foi tanto abraçado na vida. E isso daí é importante, e é importante que a porta está aberta para receber vocês a qualquer instante, a qualquer momento. Meu muito obrigado a você, Coronel Henrique, por trazer o programa e ser um dos grandes incentivadores a nível nacional, não somente estadual, desse programa. Meu muito obrigado a cada um dos militares que estão aqui presentes, receberam essa devida homenagem, porque vocês são importantes para esse programa. Vocês fizeram história, vocês foram guerreiros, vocês iniciaram esse programa junto com a gente. A cada um dos diretores, vice-diretores, a cada um dos pedagogos, a cada um dos professores, a cada um dos nossos alunos, comunidade no total. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado, porque se a gente está recebendo esse voto de congratulações, é porque vocês acreditaram em algo que está dando certo e vai dar certo e vai continuar dando certo, porque tem gente que vive nesse programa 24 horas por dia, como o senhor também vive. E isso é muito importante. nossa gratidão por seu empenho, Coronel Henrique, e o nosso voto. E aí vamos brincar aqui um pouquinho? Eu vou pedir para que todo mundo, um, dois, suba, e nós vamos dar a nossa melhor continência para o Coronel Henrique. um, dois, um, dois. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo da visão, Hernan Davi Lopes Salazar. As suas palavras, em nome de todos, todos os educadores, ela, eu acho que, representou o pensamento de cada um. Tenho certeza aqui que a Rita, a Michele, que estavam lá no início do programa, a Tati, São João del Rey, eu sei que cada um, talvez, nas palavras do Davi, se sentiram representados. eu passo agora a palavra para o Tenente Coronel da Força Aérea Brasileira, Carlos Augusto Amorim de Souza, para falar em nome de todos os veteranos, explicar aqui para a plateia que, às vezes, a gente fica diretores assim. Entre os diretores, eu falei assim, poxa, quem que vai falar? Mas nós, das Forças Armadas, quando é para escalar o militar, nós não temos dúvida em escalar. ou o mais moderno ou o mais antigo. E, no caso aqui, o nosso militar veterano mais antigo presente é o Tenente Coronel Carlos Augusto, a quem eu agradeço. Agradeço o trabalho. Eu sei, Carlos Augusto, o quanto que o seu trabalho lá junto às entidades de contagem, o professor Davi constantemente me passava lá do seu trabalho de levar os alunos lá para o Senac, para o Senar, buscando alternativas para aquela juventude às vezes esquecida nessas áreas de vulnerabilidade social, que é o que une todas as escolas. Para aqueles que não sabem detalhes do programa, as escolas foram selecionadas em áreas de vulnerabilidade social, escolas que tinham o índice de desenvolvimento de educação básica abaixo da média e, principalmente, como o professor Davi falou aqui, com o aceite da comunidade. Então, Tenente Coronel Carlos Augusto, muito obrigado em nome do povo de Minas Gerais pelo trabalho que todos vocês fizeram, fazem, continuarão fazendo e, no futuro, tenho certeza que terão a oportunidade de estarem novamente cooperando diretamente com a educação básica das crianças e dos jovens de Minas Gerais. Eu passo a palavra para você, Carlos Augusto. Senhor Coronel Henrique, é para mim um privilégio dirigir a palavra ao senhor e toda essa plateia. É gratificante reconhecer todo o esforço que o senhor fez por nós, tanto aqui em Minas como no Brasil. Muitos talvez não tenham ciência de todo o trabalho que o senhor fez e a gente agradece porque muitas coisas que o senhor lutou por nós, por nós, militares, que estamos aqui, a gente reconhece porque a gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem, acontecem e muitas vezes muitos não sabem muitas lutas que o senhor enfrentou por nós, a gente só tem a agradecer, principalmente com o governo de estado, pedindo, lutando por nós, aqui, propriamente aqui na Assembleia, quando a gente fica pedindo assim, pensando, ó, só temos a agradecer. Nas visitas que o senhor fez em todas as escolas aqui de Minas Gerais, e eu não sei nas outros estados, mas aqui em Minas Gerais, na visita que o senhor fez a nós lá, conversando com a gente, dialogando, dando todo o apoio para nós, e eu também só tenho a agradecer. Todo o apoio que o senhor fez ali conosco, só tenho a agradecer. e eu, principalmente, agradecer a todos os monitores, todos os coronéis, todos os gestores escolares e educacionais que lutaram em todo esse processo aqui. Todos os relatórios que nós lutamos ali para fazer. Todas as lutas que nós fizemos nessa caminhada. não foi fácil. E nós sabemos que não foi fácil. Eu sei que os diretores aí viam, muitas vezes, a gente lá no nosso computador fazendo todos os relatórios, e preparando, e lutando por cada dia fazer o de melhor. Eu sei que não foi fácil para nenhum de nós, mas a honradez de nós militares para procurar sempre fazer o de melhor, porque o nosso objetivo no Brasil é fazer o de melhor para que essa nação seja cada vez melhor. Essa nação possa buscar lugares altos, como que eu sei que o senhor também tem buscado isso. Para que esse Brasil seja um lugar de pessoas com objetivos maiores. Como o próprio diretor Davi buscava conosco lá. Exemplo. seja um exemplo aonde vocês estiverem. Dê exemplo. E isso nós procuramos fazer. Que as crianças procurem ver em vocês o exemplo. E essa semana quando eu voltei à escola, muitas crianças estavam com lágrimas. Procurando, perguntando, que saudade. então, valeu a pena. Valeu a pena. E, como o senhor mesmo falou para mim, ali, há possibilidade. Nós vamos lutar para que vocês voltem. E nós cremos nisso também. Se for possível, nós estamos à disposição. Para que, se convidar de novo, nós estamos prontos para voltar. Estamos prontos, sim. porque o Brasil merece o de melhor. E, se for possível, nós estamos aqui de volta. Porque, mesmo que estejamos aí com 60, 70 anos, ainda podemos fazer alguma coisa. Obrigado por tudo. Obrigado. E eu creio também. Obrigado para os amigos aqui. Mesmo aí com os cabelos brancos. Eu já estou passando 60 também. Mas, podemos fazer alguma coisa para o nosso país. Eu agradeço a todos vocês. E aí, eu, como o mais antigo, eu presto continência para vocês. Professor Davi, Tenente Coronel Carlos Augusto, eu eu vejo que essas oportunidades, especialmente porque estamos ao vivo para todo o Estado de Minas Gerais, temos uma plateia mista. Nós temos aqui quem conhece a fundo a Escola Cívico-Militar e, provavelmente, eu acredito que alguns dos alunos da PUC e até o nosso representante, o Euler, do Minas Tênis Club, talvez não saibam, talvez confundam. A nossa população confunde muito a Escola Militar com a Escola Cívico-Militar. Então, cabe, nesse momento didático, dentro da Casa do Povo de Minas Gerais, que ficarão registrados aqui nas notas taquigráficas, que a gente faça uma explicação rápida. Minas Gerais tem hoje 32 escolas militares. São dois colégios militares do Exército, um aqui em Belo Horizonte e um em Juiz de Fora, e são 30 colégios militares da Polícia Militar, que são os nossos colégios tiradentes. Então, essas são as 32 escolas militares de Minas Gerais. Elas têm uma gestão própria da Polícia Militar e do Exército. Essas escolas têm um regulamento próprio, e o sucesso dos resultados dessas 32 escolas no IDEB. O IDEB é um ranking que foi criado pelo governo federal em 2007, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um ranking que avalia as escolas, sejam particulares, sejam públicas, e em 2019, o governo federal do presidente Jair Bolsonaro no dia 2 de janeiro, ele reestruturou o Ministério da Educação e pela primeira vez na legislação brasileira aparece o nome Escola Cívico-Militar. E o que é essa escola? Essa escola é um programa de gestão educacional implantado em escolas da rede pública de educação básica que, com o principal objetivo, de buscar a excelência das escolas militares. Então, nós temos, nesse simples resumo, qual o objetivo? A busca pela excelência, a busca pelos mesmos resultados, mas sob a gestão civil, sob o comando da direção, dos diretores, da Secretaria do Estado de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, e que nenhum militar ocupa o espaço do professor. Todos os militares trabalham na gestão, não é um programa de gestão pedagógico, ele é um programa de gestão escolar com a vertente administrativa, disciplinar e educacional. Então, isso, em resumo, nós temos aqui, hoje, nove escolas estaduais implantadas aqui, não estiveram até pela distância. A escola estadual Olímpia de Brito, lá de Três Corações, a escola estadual Venceslau Brás, lá de Itajubá, não estiveram presentes aqui as escolas estaduais. E, na rede municipal, nós temos a escola Ilda Leão Carneiro, uma escola municipal lá de Uberlândia, temos a escola municipal de Araguari, tivemos também, na minha terra, a escola municipal lá do Caique, de Barbacena, para ver se eu não esqueci de nenhuma. E a escola, a última que nós implantamos, a escola estadual Governador Biasfortes, lá em Santos Dumont. Nós conseguimos que todas as estaduais continuassem, nós temos aqui a representante de Lagoa Santa, com a escola Senhor Tito, que nós sonhamos com a continuidade da escola, me coloco à disposição, assim como estive lá em 2019, para oferecer o modelo, a prefeitura, a prefeitura tem as alternativas, sim, o prefeito não tem um corpo de bombeiros militar, mas a prefeitura de Uberlândia criou uma alternativa e contratou a Associação Brasileira da Educação Cívico-Militar. Então, numa parceria, você leve lá para o prefeito Rogério, de Lagoa Santa, o trabalho belíssimo que a prefeitura fez na estruturação daquela escola, uma escola que nós estivemos lá quando ela estava em reforma, nós estivemos lá em 2022 com vocês na inauguração definitiva da escola e talvez eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que certamente Vanessa deve ser a melhor escola cívico-militar em estrutura física que nós temos no Estado, porque eu conheço todas. Então, nós não podemos perder essa semente que foi plantada. Nós podemos reestruturar com a experiência de gestão que vocês tiveram no programa. Então, fica esse desafio para Lagoa Santa seguir o exemplo de Uberlândia. Fica o desafio para outros municípios mineiros seguir o exemplo de São João Nepombociano, que aqui está presente com duas escolas, iniciativa do prefeito, o prefeito contratou os veteranos, nós estivemos lá numa consulta pública com a comunidade escolar, lá no Caique do Três Marias, lá às oito horas da noite de uma segunda-feira do meio da pandemia, aprovamos a implantação da escola. tanto é um sucesso, porque tinha uma, abriu a segunda. Tenho muita honra de ter sido honrado com o título de cidadão honorário de São João Nepombociano, que eu fui lá receber no dia 22 de dezembro. Mandei um abraço lá para a nossa amiga vereadora Elusa, autora do projeto de lei que me indicou como cidadão honorário de São João Nepombociano. Então, nós temos muita coisa a ser feita ainda por essas escolas cívico-militares. O professor Davi falou aqui que nós estamos no início de um processo. Quando olharmos para trás, vamos perceber que nós estamos dando os primeiros passos. Os desafios são enormes. Os diretores aqui na mesa, que são aqueles que carregam a escola, os ex-diretores e vice-diretores que estão na plateia, a Tati, a Rita, a Michelle, nós sabemos das dificuldades da nossa educação. E o que que os nossos militares fazem na escola? Dão socorro. Dão socorro. O socorro que a nossa educação grita. A educação pública do Brasil grita por socorro. Temos várias alternativas de socorro. Cada um busque fazer a sua parte. Eu acredito. Eu acredito. E, felizmente, nós tivemos resultados concretos em vários dados. Eu gostaria de, com a ajuda da professora Franciane, nós temos dados impressionantes, não é, professora? Lá na Princesa Isabel. Eu falo que a Princesa Isabel, vejo ali a Rita e a Michelle, foram as duas, foram as duas, Davi, antes de você, foram as duas que eu primeiro tive contato numa escola cívico-militar. A primeira indicação do Estado de Minas Gerais foi a escola Princesa Isabel, que a professora Rita e a professora Michelle, quando me receberam no portão da Almar, acharam que eu era o coronel que ia trabalhar na escola, achando que eu já estava chegando para implantar o programa. E nós lá chegamos e falamos dos desafios que teríamos pela frente. naquele momento, algo com um dado parecido com esse, nós tínhamos na escola, a escola fica aqui no bairro Aparecida, em Belo Horizonte, para quem é de Belo Horizonte, ela se localiza na favela do Sumaré e naquele momento ela tinha em torno de 600, 700, de 600 a 800 alunos matriculados. Aí, considerando todos os anos lá que contemplam, desde o Fundamental 1 até no ensino médio. E eu me lembro da preocupação da professora Rita e da professora Michelle e qual seria a aceitação da comunidade. Como é que será quando esses militares chegarem aqui no meio de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, dominado pelo crime, dominado pela violência que as nossas crianças são expostas. Não é um privilégio da escola estadual Princesa Isabel. Isso é uma realidade de todas as nossas escolas. Cada um aqui faz sua reflexão e sabe que essa é uma realidade de cada escola e não só da nossa educação pública, da nossa educação privada também. E ali tínhamos aquela preocupação. E hoje, a professora Rita temia pela evasão, e hoje nós temos 1.200, 1.300 alunos matriculados com fila de espera. Me lembro da professora Michelle dizendo que o maior orgulho dela era ver vans chegando de outros bairros com crianças que iam estudar na escola no meio da comunidade. Fruto da presença desses homens de cabelos brancos, às vezes sem cabelo, não é, coronel? que serviram ao Brasil durante mais de 30 anos da sua vida. E quando olho para vocês, veteranos, companheiros, eu também sou um veterano do Exército Brasileiro, quanta injustiça, quanto desconhecimento, quando atacam, atacam cidadãos que lá na sua juventude foram aprovados num concurso público, fizeram um curso de formação, seja de oficial ou seja de sargento, e o seu grande crime foi servir à pátria. Esses militares estão atacados por quem não nos conhece. Mas vocês, discretos, silentes, responsáveis, cumpriram a sua missão e tenho certeza que cumprirão a qualquer momento que o Brasil, que Minas Gerais, fizer esse chamado. Nós estamos aqui na Casa do Povo de Minas Gerais, essa Assembleia Legislativa para defender. E quando me permitam, Coronel Carlos Augusto, corrigi, corrigi-lo com a vênia necessária. A luta é pelas nossas crianças. A defesa é da nossa juventude. Vocês são somente instrumentos para que a nossa juventude tenha acesso a uma educação que pede socorro. Os resultados do IDEB são inquestionáveis. O controle da evasão escolar são inquestionáveis. Contra números não existem argumentos. E, por isso, as escolas cívico-militares sobrevivem no Estado de Minas Gerais. Sobrevivem e estão pujantes. Tenham certeza disso. Eu citei aqui, nós temos lá no noroeste de Minas, a 800 quilômetros daqui, o município de Buritis, com quatro escolas cívico-militares na rede municipal. No município de Urucuia, uma escola cívico-militar, no município de Riachinho, no município de São Francisco. Estão lá, silentes, apagados, sem holofotes. Nós vamos levar essa comissão lá para valorizar aquele povo, para valorizar os gestores corajosos de enfrentar esse momento. Nós temos uma escola na zona da mata. Nós implantamos uma escola lá na escola municipal Dr. Carlos Soares em São João Nepomuceno. Minto, Visconde do Rio Branco. São João Nepomuceno está aqui. Visconde do Rio Branco tem lá a escola Dr. Carlos Soares implantada e funcionando. Teve o primeiro dia de ano letivo lá com as crianças uniformizadas. Nós temos um trabalho junto à Fundação Educacional Caio Martins para que nós possamos dar uma repaginada e resgatar nessa Fundação Educacional os princípios de uma educação de qualidade. São vários projetos, são várias tentativas e nós, nós, professor Frederico, nós, militares, somos os profissionais da diversidade. Quando nos oferecem a paz, conquistada, nós nunca estamos relaxados. Mas quando nos oferecem adversidades, aí é que o nosso espírito brilha. E as escolas cívico-militares, em momento nenhum, enfrentaram paz, professor Davi. nós estamos numa batalha constante para tentar difundir. E aí eu fico muito feliz quando tem essa oportunidade de falar para a juventude, lá da PUC, para que vocês sejam multiplicadores disso. Nós não podemos, eu repito o que eu disse aqui, nós não podemos permitir que a ideologia destrua as nossas crianças. Eu sei aqui, dos diretores e professores, da resistência. Resistência existe para ser vencida com educação. Nós não estamos aqui dispostos a um enfrentamento ideológico, porque tem ali os pequenininhos, tem ali os alunos do ensino médio buscando uma oportunidade no Enem. E aí, professora Michele, professora Rita e professora Franciane, há 15 dias atrás estive lá no dia da aula inaugural, do dia, primeiro ano letivo, primeiro dia letivo, lá na escola Princesa Isabel, e gostaria de compartilhar com vocês que fui abordado lá pelos alunos, agradecendo, agradecendo, porque eles lembram de mim quando estive lá no meio da pandemia, felizes, porque, Ferraz, porque tinham feito concurso para Ipicar. Nunca souberam o que era a escola preparatória de cadetes da aeronáutica lá em Barbacena, e agora, com a presença dos militares, estão fazendo concurso para Ipicar, estão se preparando para concurso do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. A aluna Yasmin, lá da escola Olímpia de Brito, em Três Corações, em que eu fiz a entrega do uniforme, que os uniformes que existem nas escolas cívico-militares foram frutos de emenda parlamentar – as diretoras sabem disso – o Estado não oferece uniforme na rede estadual, então só é possível que faça isso através de emenda parlamentar. Nós estamos tentando transformar isso, Tati. Nós vamos nos reunir, já nos reunimos numa reunião prévia com o secretário de Justiça e Segurança Pública, o Greco, para que nós possamos viabilizar com recurso de emenda que os condenados que prestam serviço dentro das penitenciárias, que eles possam confeccionar os uniformes das escolas cívico-militares, para que nós possamos ter uniforme, pelo menos, para todas as escolas cívico-militares, para que a gente tenha um padrão. Nós não conseguimos nem esse padrão, nós temos lá Ibirité com uniforme, São João del Rey com outro, Princesa Isabel com outro, Contagem com outro, mas isso serve de aprendizagem, nós estamos aprendendo, aprendendo com as nossas adversidades, e quando me entregam adversidades é aí que a gente luta. Mas eu vou falar mais, prometo, mas eu gostaria, professora Franciane, eu vou me permitir de surpresa a passar a palavra para a senhora, para que a senhora passe para a gente, a senhora que esteve lá com o secretário de educação, esteve com o comandante do Corpo de Bombeiros, recebeu, então passe essa percepção que a senhora teve da chegada do Corpo de Bombeiros Militar na Escola Cívico-Militar, eu gostaria de ouvir, me desculpe pegá-la de surpresa, mas uma professora tenho certeza que está preparada só para que nós possamos aproveitar esse momento didático e que a população de Minas Gerais saiba que as escolas cívico-militares estão vivas. Com a palavra, professora. Boa tarde. Coronel Henrique, obrigada pelo convite. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqui, quero agradecer aos meus monitores que estão aqui hoje representando nossa escola, Rita e Michelle, muito obrigada, porque se nossa escola tem o programa hoje, vocês que estavam à frente. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, a gente pôde perceber que a comunidade realmente abraçou essa iniciativa do governo de Minas. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros aqui é uma instituição muito respeitada, respeitada no país inteiro, não só aqui em Minas Gerais. Então, nossos alunos, nossa comunidade ficaram muito felizes com essa parceria. A gente recebeu lá no dia 5 de fevereiro, no primeiro dia eleitivo, o secretário de Educação, juntamente com o superintendente e com o coronel Henrique, para poder fazer esse lançamento do programa cívico-militar com o Corpo de Bombeiros. e todos os alunos foram... Como que eu posso dizer? Foram... Todos eles receberam muito bem o pessoal do Corpo de Bombeiros. Hoje a gente está lá com o tenente Doutro e agora, no final de março, a gente vai receber mais quatro monitores para poder compor o nosso quadro lá na nossa escola e em todas elas. foi um momento único para a nossa escola que, no dia que a gente imaginar que lá na comunidade de Sumaré a gente iria receber o secretário de Educação. Então, a nossa escola cresceu muito, como o coronel mesmo disse, a gente tinha 700, 800 alunos e agora nós estamos com 1.300 alunos. Então, para a visibilidade para a nossa escola e ao nosso pedagógico, todo o apoio que a gente teve e que a gente vai ter agora com o Corpo de Bombeiros vai ser excelente. Obrigada. São depoimentos como esse de uma professora que assumiu a direção, são esses depoimentos que me colocam na certeza da irresponsabilidade daqueles que tomaram essa decisão de encerrar o programa. No mínimo, irresponsável. Eu digo que eu cito sempre a Princesa Isabel porque foi lá o primeiro solo sagrado de uma escola cívico-militar que eu pisei e, como disse, fui recebido como coronel que ia trabalhar na escola. diretora de então, a professora Rita já me mostrou lá o ginásio que estava caindo, tinha um buraco, e nós, felizmente, devemos ter feito, professora Franciane, a senhora deve saber disso, talvez um aporte de mais de um milhão de reais de emenda parlamentar para reformar a estrutura da escola, assim como fizemos aporte em todas as escolas cívico-militares. Mas esse depoimento da senhora reflete, eu falo que se nós tínhamos 700 alunos e hoje temos 1.300, nós pelo menos tivemos mais 600 famílias dizendo sim. Eu ouvi de um aluno lá no último dia 5, suboficial Mata, eu ouvi de um aluno seguinte, um aluno que mora na favela do Sumaré me disse o seguinte, Vanessa, coronel, a minha mãe não deixava eu estudar nessa escola porque ela era muito perigosa. Um aluno residente na favela. Então, olha que significado dessa frase desse aluno que está lá no segundo ano do ensino médio. e hoje a comunidade toda estuda na escola. A comunidade se orgulha da escola. Os alunos e também a professora Michele, me permita lembrar de mais uma lá da professora Michele, professor Davi. Nós temos lá os monitores que premiavam, os méritos, não tinha isso lá? Os primeiros colocados. e a professora Michele, me relatou que a maior frustração dela é que os alunos da escola não conseguiam porque estavam chegando alunos de escolas particulares, de outras escolas e os primeiros lugares ficavam sempre com esses alunos. Falei, calma professora, isso é pressão de seleção, o sarrafo vai subir e logo teremos os alunos aqui da comunidade acompanhando os melhores. E na outra vez que voltei, ela falou, coronel, já temos os nossos alunos entre os primeiros. Então é a meritocracia. Educação é meritocracia. É assim na vida. Nós temos que dar limite para os nossos jovens. Nós precisamos educar os nossos jovens com referências. Cada vez que eu piso numa escola cívico-militar, eu saio de lá fortalecido. Eu falo que, se eu pudesse mexer na minha agenda, agradeço aqui os meus assessores que estão presentes, eu colocaria uma visita por semana em uma escola cívico-militar. Porque cada vez que eu saio de uma escola cívico-militar, eu saio mais forte, saio mais convicto e com a maior convicção ainda que nós precisamos entregar. Entregar trabalho diariamente para isso. eu sei que, talvez, se eu deixar aqui aberto para as pessoas falarem, elas não vão falar. Então, eu vou começar a escalar, Ferraz, eu vou começar a escalar. Vanessa, você quer falar alguma coisa lá sobre Lagoa Santa? Não? Davi, Frederico, alguma coisa? Pode, lógico, a palavra é sua. Pode. O professor Frederico é o coordenador do grupo Lada PUC. Cumprimento a todos essa tarde, cumprimento a mesa e, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, para mim, é motivo de honra e orgulho estar aqui hoje. Eu gostaria de aproveitar a ocasião para dizer que eu sou entusiasta das escolas cívicos-militares. Vocês têm prestado um serviço grandioso à nação. Vocês são heróis da nossa sociedade. o meu tributo a todos vocês e o meu orgulho de saber que existem brasileiros que não desistiram da nossa pátria, que lutam por ela e pelo futuro dela que é as nossas crianças. Meu muito obrigado a todos vocês. Para mim, vocês são os verdadeiros guerreiros da nossa sociedade. E eu queria aproveitar essa ocasião também para chamar a atenção da nossa sociedade. Eu sei que isso está sendo gravado, está sendo disponibilizado na internet, nos meios acessíveis, da importância da educação a todos os níveis da nossa sociedade. E eu queria fazer uso da minha palavra aqui na casa para dizer o quanto que, para mim, aproveitando aqui a presença da equipe da OOP, também tem sido motivo de orgulho orientar esses alunos. Eu pude ver os exemplos de casos ilustrados pelas pessoas que estão engajadas nesse propósito de elevar a nossa educação, de educar as nossas crianças. E vocês, no nível básico, no ensino fundamental, no ensino médio, e eu lá no ensino superior, posso ver o potencial das nossas crianças, o potencial dos jovens. Quando eu, a princípio, conversava com o Victor, que é o atual capitão da equipe, sobre os propósitos da ORB, a gente tinha um caráter muito, um teor muito nacionalista das nossas conversas. A gente tinha uma ambição de desenvolver tecnologia, desenvolver conhecimento, coisas que são valorizadas não só pela nossa sociedade, mas pelo mundo, que é tecnologia. E eu creio que o futuro da nossa nação passa por desenvolver tecnologia, passa por difundir conhecimento, passa por educar o nosso povo. E é disso que se trata essa comissão de hoje, sobre educar os nossos jovens, sobre lapidar os nossos jovens e explorar o potencial que eles têm. Na ORB, eu presencio isso, o potencial da nossa juventude. E acredite, senhores, para a nossa nação ter um destaque no cenário internacional, nós vamos ter que investir na educação, nós vamos ter que combater, conforme muito bem disse o deputado, o coronel Henrique, nós vamos ter que combater todos os tipos de ideologia que comprometam a qualidade da nossa educação, o propósito, o fim dela, que é difundir conhecimento. E eu consigo ver isso na ORB, a dedicação dos meninos, a seriedade, o foco em poder difundir conhecimento, poder difundir tecnologia, valor agregado, a nossa sociedade, ela precisa de prosperidade, difundindo tecnologia, senhores e senhoras, que estão presentes aqui nessa tarde. Então, mais uma vez, meus parabéns a todos os envolvidos na iniciativa das escolas cívicos militares, vocês estão preparando o futuro dessa nação, vocês acreditam nessa sociedade, nessa nação, assim como eu também acredito, trabalhando junto com a ORB, em que a gente continue juntando forças para vislumbrar um futuro melhor para o nosso povo, para a nossa sociedade, para a gente poder difundir prosperidade, abundância, e nós vamos conseguir isso apenas com o conhecimento aplicado, gerando produtos, gerando serviços, gerando riqueza para o nosso povo. Então, mais uma vez, meus parabéns a todos os envolvidos, e eu queria deixar registrado isso, o meu muito obrigado a todos vocês que acreditam na nossa nação. Muito obrigado. muito obrigado, professor Frederico. Tenho certeza do peso, você como professor, formador de opinião, leve, leve esses conhecimentos, leve essa experiência, dessa convivência do extremo da pirâmide, uma pesquisa na educação superior com aqueles que estão trabalhando a educação básica, com tantas dificuldades, nós sabemos que cada um carrega a sua cruz, mas Deus não dá nenhuma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. consulta a professora Janice, se deseja fazer uso da palavra, professor São João Nepomuceno, Carlos Rogério, deseja? É uma alegria agradecer a presença do professor Carlos Rogério Souza Venâncio, ele se lembra quando estivemos juntos a primeira vez, depois voltei no aniversário de São João Nepomuceno, William, e o professor estava lá marchando na frente da tropa, marchando com os alunos no desfile do aniversário da cidade, e às vezes a gente diz que às vezes um gesto vale mais do que mil palavras, e quando eu vi o diretor marchando junto com seus alunos, ali eu tive a certeza, professor Carlos Rogério, que a escola daria certo, que serviria de exemplo para outras, e nós já temos lá a escola Péricles. Então, muito obrigado pela sua presença, sei que São João Nepomuceno não fica logo ali, mas agradeço o deslocamento nessa viagem tão longa para estar aqui conosco, e mais uma vez, mando lá um abraço para a nossa amiga vereadora Ilusa, a palavra é sua. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, eu nunca imaginei poder estar nesse lugar, nessa casa, mas Deus está sempre nos surpreendendo. Como o coronel Henrique colocou muito bem, o projeto deu certo, porque a nossa escola é situada em uma área de periferia, apesar de ser uma cidade com apenas 28 mil habitantes, a criminalidade em volta da escola é muito grande, e a indisciplina, com isso, a indisciplina dentro da nossa escola era insuportável, a gente não conseguia, os professores não conseguiam chegar lá e fazer aquilo que não conseguia trabalhar. Com a implantação da escola civil militar, graças a Deus, as coisas mudaram, hoje, os nossos alunos, eles podem chegar na escola, os seus pais podem ficar tranquilos, porque eles vão chegar lá, estão tendo toda a tensão, eles vão entender e vão entregar seus filhos, vão entregar seus filhos e, quando retornar tarde, vão entregar da mesma forma que eles colocaram em nossas mãos. Eu quero agradecer a você, coronel Henrique, porque esse é Deus também por ter por essa idealização, esse projeto, porque a nossa cidade, cara, mudou totalmente o estilo de vida das nossas crianças. Até então, a nossa escola, os alunos não tinham condições nenhum de ter o uniforme com a implantação da escola civil militar. Igualou, hoje não tem diferença, hoje todo mundo é igual, todo mundo tem um tênis para ir na escola, tem uma roupa, tem uma meia para ir na escola. E quero agradecer também o prefeito da nossa cidade, a secretária de Educação, que está sempre nos apoiando. E é isso, estou muito feliz com a implantação, quero agradecer também os instrutores em todo momento lá na escola eles estão nos apoiando, antes era eu sozinho, mas agora com a chegada dos instrutores, as coisas melhoraram muito na nossa escola. E só quero agradecer que Deus possa continuar te abençoando, te guardando, te dando sabedoria, porque a gente sabe o quanto é difícil estar na frente de uma direção da escola, a partir do momento que a gente coloca Deus na frente. E Deus envia pessoas capacitadas para estar nos orientando. Então, quero agradecer a presença aqui. e, como eu falei, estou muito feliz por estar aqui, nunca imaginei, nunca sonhei, mas o Deus que nós servimos está sempre nos surpreendendo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Você pode ter certeza da nossa gratidão por saber que você empresta a sua competência, a sua dedicação para o futuro de Minas Gerais. Eu vou aproveitar essa oportunidade, professor, desse relato que você fez da nossa escola Caique Três Marias e vou compartilhar com você uma coisa que você não sabe. Eu participei da consulta pública lá no Caique Três Marias. Não vou me alongar e detalhar demais, professor Frederico. Eram oito horas da noite, escuro, pandemia, os pais espalhados lá na quadra, todo mundo com máscara e, quando foi aprovado por unanimidade pela comunidade, professora Rita, um pai chegou perto de mim, Ferraz, e me disse deputado, conte com o meu apoio. Meu filho estuda nessa escola e eu não quero que ele seja igual a mim. Ele era o chefe do tráfico do morro. Ele era o chefe do tráfico do morro. é arrepio quando falo isso. Ele agradeceu porque ele tinha esperança que o filho dele não fosse um criminoso pela simples sinalização da presença dos militares dentro da escola. Isso foi há três anos atrás, professor, e hoje quando você me traz esse relato eu falo que mais do que o seu relato é o fato de termos uma segunda escola cívico-militar é sinal de que deu certo com todas as dificuldades. Nós precisamos plantar, regar, adubar a terra porque alguns frutos demoram mais para ser colhidos, outros menos, mas nós não podemos deixar de plantar. Então, professor Carlos, volte lá para o nosso Kaique. Estaremos lá, se Deus quiser, no aniversário da cidade. Eu, hoje, como cidadão sanjuanense, uma honra ser cidadão honorário de São João Nepomuceno, graças ao aceite da cidade por acolher essa bandeira que quando nós chegamos lá carregando ninguém sabia do que se tratava. Hoje fica mais fácil, mas eu me lembro, capitão William, de uma frase da major Andiara que hoje é a coordenadora das escolas cívico-militares, uma major da ativa do Corpo de Bombeiros Militar, e ela disse o seguinte, professor Frederico, todos nós que viemos na frente, nós cavamos esse túnel com a unha. Cada um de vocês cavou esse túnel com a unha. Todos nós juntos. Cada um deu a sua contribuição. Tenho certeza que aqueles que vierem depois de nós vai ficar sempre mais fácil. Então, fico muito feliz com esse relato de São João Nepomuceno, porque eu ouvi isso do chefe do tráfico do morro, que ele não queria que o filho dele fosse igual a ele, por isso ele ia apoiar a escola cívico-militar na comunidade dele. Para mim, isso resume um pouco do muito que a presença dos militares tem na escola. Nós já vamos chegando ao final da reunião, mas eu confesso a minha inquietação aqui com a vontade. Não posso perder essa oportunidade, gente. Eu sempre falei sozinho dessas escolas. Nesses meus cinco anos aqui, hoje eu tenho vocês para falarem por mim, sabe? Quem não é militar sabe que quando o comandante começa a olhar assim, todo mundo fica com medo de ser escolhido voluntário para falar. Capitão Ferraz, por favor. Eu gostaria... O capitão Ferraz trabalhou na escola dos Palmares, no meio da favela dos Palmares lá em Ibirité, uma escola que todas as vezes que eu fui lá, professora Michelle, eu me perdi no GPS. Todas as vezes o GPS... Quando nós estivemos nessa escola a primeira vez em 2019, nós fomos com a TV Assembleia e a van da TV Assembleia não entrava na viela que dá acesso ao portão, porque ela fica localizada em uma boca de fumo. e naquela ocasião e hoje também o professor Eduardo é o diretor e quando ele fez a primeira reunião com os pais, professora Tati, minha conterrânea lá de Barbacena, vice-diretora da escola Cône-Gosvaldo Lustosa, o diretor falou assim, vou me reunir com os pais, deputado, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei o que eu vou falar, o que é a escola, eu falei, ah, eu não posso ir. Quantos pais vão? Ele falou, ah, reunião de pais vem sempre sem pais e tal. Aí eu falei, como é que será que está o aceite da comunidade? Ele falou, vamos ver de acordo com a reunião. E eu não pude ir e o professor ficou lá sozinho, na época o capitão Ferraz ainda nem tinha sido convocado e aí, para nossa surpresa, a reunião não pôde acontecer na sala de aula, ela tem que ser na quadra coberta, porque 700 pais compareceram na escola. só de saber que ia chegar. E eu tenho certeza, Ferraz, pela contribuição que você deu e que continua dando. O capitão Ferraz no dia 2 de fevereiro, lá na Academia do Corpo de Bombeiros, junto comigo, participou lá da capacitação dos nossos bombeiros militares, transmitindo para ele as boas práticas que ele desenvolveu lá em Ibirité. Então, Ferraz, sinta-se à vontade para passar a sua experiência, você está ao vivo para Minas Gerais. Eu sei a sua qualidade como capitão da nossa Força Aérea Brasileira, a sua experiência como educador e quero ouvir todos, mas a escala caiu para você. A palavra é sua. Cumprimento a todos. Uma boa tarde, é um prazer estar aqui. Vitor, em nome da sua equipe, também. Sou um líder muito agradecido de participar de um ato como esse, junto com pessoas que pela educação estão buscando coisas altas, grandes, com excelência. Fico feliz pela sua equipe, feliz pela parte esportiva, de esportiva, nosso representante, que também a parte esportiva para a educação é muito importante. E a todos os companheiros que aqui estão, as companheiras, as diretoras, diretores, é uma satisfação poder ter participado desse programa. O coronel sempre na ponta, sempre no incentivo, nos bastidores também, com a sua contribuição, foi muito essencial. A Escola dos Palmares é algo que eu carrego no coração, é uma família que me acolheu. Aquela comunidade ali estava atendendo os requisitos da Escola Civil Militar, vulnerabilidade social e o índice, o IDEB, abaixo. Chegamos ali e encontramos todo o local, toda a escola, você vai encontrar pessoas que prezam pela excelência, que desejam coisas melhores e precisam de apoio. Nós chegamos para apoiar. e tivemos o privilégio de encontrarmos ali, na pessoa do diretor, o Eduardo, na pessoa da diretora Patrícia, que outrora era diretora, da Ione, e agora atualmente as vice-diretoras que se encontram lá, todo o apoio para alcançarmos a excelência. E o resultado foi os alunos interagindo conosco e os alunos tendo condições de fazer aquilo que verdadeiramente a escola precisa proporcionar, uma capacitação, um estudo de qualidade. Então, coronel, eu fico feliz de ter participado desse projeto, fico feliz do senhor ter empenhado os esforços necessários para dar continuidade. Desejo sucesso aos meus companheiros bombeiros nessa continuidade desse projeto. E deixo aqui um abraço aos meus amigos, às amigas ali da Escola Estadual dos Palmares. Dizer para vocês que foi uma experiência muito gratificante e que vocês continuem apoiando os nossos companheiros bombeiros e já temos colhido os frutos que o IDEB aumentou lá na educação fundamental. Um já melhorou e vai aumentar muito mais. E meu sonho, Vitor, é que alunos da Escola Estadual dos Palmares e de todas essas escolas, coronel, possam ter o privilégio de um dia ter, de Vitor, como a sua equipe, participar de algo precioso, de algo com excelência. Uma saudação a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, capitão Ferraz. Eu tinha certeza desse coração da nossa Força Aérea, da vibração de todos os companheiros aqui da Força Aérea com a presença da PUC Minas e a sua equipe com esse programa tão bacana. Eu vejo que ficou perfeitamente integrado nessa nossa audiência de convidados. Está chegando aqui o meu horário para encerrar, mas eu franquio a palavra. Nós temos tempo. Eu gostaria mesmo que quem... Aqui, gente, vou falar com vocês, aqui, chama-se Parlamento Mineiro. Parlar é falar. Aqui é o local dos debates, das ideias. Nós defendemos pontos de vista diferentes nessa casa. Essa aqui é a casa do povo. Essa aqui é a casa da democracia, em que os microfones são franqueados para que a população venha aqui e dê o relato de cada um. Cada um deu aqui no dia de hoje. Eu sempre tenho um lema de quem escuta mais erra menos na hora de tomar decisões. Então, cada palavra, cada frase, cada um aqui disse, é muito útil. é um instrumento, é uma ferramenta que nos faz caminhar para a frente. A nossa arma aqui é a voz. A nossa arma aqui é a tentativa do diálogo e da construção do que cada um acredita, que cada um aqui teve o seu cargo delegado por vocês. Às vezes, nós não refletimos o papel de uma Câmara Municipal de uma Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional. Todos nós que votamos delegamos a alguém a possibilidade de estar aqui no seu lugar. Então, reflitam, reflitam muito nesse papel da democracia. Tratem o voto sempre com muita responsabilidade, porque o voto é uma delegação do seu poder de cidadão para que quem esteja aqui fale por você, atue por você. E, quando vocês estão aqui, vocês podem ter certeza absoluta que eu quero ouvi-los, não queria escalar mais ninguém, então, deixo aberto alguém para falar, seja, o Minas está livre aqui porque já cumpriu a missão, mas está aqui aberto o pessoal da PUC, aberto o pessoal de todas as escolas. Se o pessoal não quiser falar daqui, tem os microfones aí na plateia, pergunto se alguém quer falar. Vou precisar escalar de novo? Dalmar, vamos lá, Dalmar. Nosso sargento Dalmar, sargento de infantaria do Exército Brasileiro, serviu lá no nosso 11 Batalhão de Infantaria de Montanha e foi instrutor lá da Escola Estadual Cônia Goswaldo Lustosa, o nosso colégio estadual, um colégio público de destaque em São João del Rey. Eu tenho primos que moram em São João del Rey que na década de 70, Dalmar sabe disso, faziam um concurso de admissão para poderem estudar lá no nosso colégio estadual. Dalmar, eu não sei nem o que você vai falar, mas eu gostaria que você falasse, passasse alguns dados dessa sua experiência, do que aconteceu lá na comunidade, que eu tenho um apreço, foi difícil, mas nós conseguimos e hoje o programa está vivo lá. A palavra é sua, muito obrigado por ter sido esse voluntário para falar. Primeiramente, uma boa tarde a todos, gostaria de agradecer ao senhor, o nosso deputado coronel Henrique e a todos os presentes, a todos os participantes do programa das escolas cívico-militar. Gostaria de, nesse momento, aproveitar a oportunidade para ressaltar o trabalho que foi feito lá na minha cidade, que é São João del Rey. Aproveitar esse momento para falar que o trabalho realizado naquela escola foi muito importante para os alunos hoje lá que estão naquela escola. Realmente, houve um aumento muito grande da procura da população para que seus filhos estudassem na escola. Houve realmente uma melhora na questão da educação, na questão do convívio, principalmente na segurança da região. É muito importante ressaltar que esse ano é um ano político em que nós vamos eleger vereadores e prefeitos que a gente leve para uma pauta nesse sentido para que os próximos prefeitos e vereadores encabecem esse projeto que vire realmente uma bandeira para que a gente possa divulgar e ampliar essas escolas cívico-militares. Realmente, a gente tem que focar no aluno, melhorar a condição do aluno vulnerável que são das escolas municipais, principalmente. No mais, eu quero agradecer ao senhor, principalmente ao nosso governador, Zema, por ter recebido esse projeto que foi rejeitado ideologicamente, que a gente sabe, pelo governo federal, mas eu me sinto muito valorizado e muito satisfeito por ter participado desse projeto. A escola Cônigo Oswaldo Lustodas seria a escola e vai ser a escola que meu filho, que eu gostaria que estudasse. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Dalmar, com esse relato do seu filho estudar na escola, a gente não precisa de absolutamente mais nada, assim como o professor Davi aqui relatou dos filhos dele estudando lá na nossa escola Padre Zé Maria Ademã. O microfone está aberto, franqueado. Mais alguém? Vamos lá, professor, diretor da escola Péricles em São João Lepomoceno. A Tati primeiro, professor, a Tati vai primeiro. Ladies first, as mulheres têm sempre prioridade. professora Tatiana, antes da senhora começar a TV Assembleia, pede que cada um que for falar, fale o seu nome completo e o cargo. Está bom? Então, meu nome é Tatiana, eu estou atualmente como vice-diretora da escola estadual Cônia-Goswaldo Lustodas em São João del Rey, mas eu sou professora de matemática. Então, dentro da escola, Rita, Davi, não tem melhor lugar do que a sala de aula. Nossa, mãe. Por isso que eu não saí ainda, viu, coronel? Depois que o Dalmar subiu, eu não poderia deixar de estar aqui, gente. Estou acompanhando o pessoal. Três falaram aqui, estão engasgados. A gente fica engasgada a todo momento. O Davi realmente me representou, não precisava falar nada. Mas o que os meninos falaram aqui, o que a diretora Fran falou, o que a gente sofreu, não é, Rita? Lá no início, Rita, eu, enquanto vice, Davi, o Edu, que não está aqui. Então, a gente incomodava muito os responsáveis do governo, para a gente conseguir o que a gente precisava. Mas nós somos exemplos, sim. Nós somos exemplos em todos os lugares. Além do que eu falo, o coronel falou da diversidade. Recentemente, dia 31 de janeiro, houve a convocação dos professores apoio. Então, a escola de São João, que teve o maior número de professores apoio, foi a nossa. Então, nós estamos com 16 professores apoio. Ontem, a gente acabou de preencher a planilha, que a gente sabe que tudo é planilha, para solicitar mais professores apoio e sala recurso. Então, a diversidade está aí. O nosso número de alunos também está aumentando. Não aumentou mais. A gente quase perdeu o prédio, porque o que não é utilizado acaba sendo depredado. Então, a gente quase perdeu o prédio por causa de uso mesmo. Estava acabando. E, nisso, a comunidade abraçou novamente. O bairro, que está logo após o nosso, também está crescendo. E aconteceu mesmo que na escola de vocês. Então, a gente teve que transformar a rua em frente à escola em mão única, porque não estava tendo como ter vã. Teve que ser mão única. Não tem como ter mão dupla de jeito nenhum. Então, vãs que não têm vaga também. Então, o pai está precisando, está pedindo, solicitando vaga e não consegue. Aí está tendo a carona compartilhada dos pais. A gente só não aumenta mais o número de alunos mesmo, porque falamos novamente, ontem, a responsável pela nossa superintendência estava aqui em São João, com a Fabiana, que é a nossa superintendente, para verificar a situação de abrir mais uma turma de primeiro ano, mas, se a gente abrir mais turma de fundamental, fecha de outras escolas. Então, é por esse motivo que a gente não consegue aumentar mais o número. E a nossa diversidade está aí. E, por enquanto, os meninos também, por enquanto, só os autistas que têm laudo, que aceitam de imediato, que podem estar na escola. Então, nós começamos oito horas da manhã e fomos até as duas da tarde para as convocações. e está para chegar a pelo menos mais cinco agora. Então, muito obrigada, meninos. Obrigada de novo, Coronel Henrique. E obrigado aos colegas que a gente só se conhecia virtualmente, desde a época da pandemia. Obrigada, gente. Obrigado, Tati. Com a palavra, professor. O professor Davi pediu a palavra aqui só para fazer. Só para fazer um adendo para você, Tati. Essa situação dos atendimentos especializados são alunos especiais que a gente fala assim, que são os anjos que a gente tem que cuidar. Os militares que estão aqui, os monitores e todo o grupo que está aqui sabe muito bem que cada um ali tinha uma dificuldade e precisava da gente. E a gente somou muito nisso daí. E os pais confiam tanto na escola cívico-militar que um dos nossos maiores problemas, vamos dizer assim, não é problema, vou dizer que é a solução, porque isso humaniza o ensino. Ter aluno que tem independência de pessoas, de pessoas para poder estudar, para poder aprender, a escola cívico-militar não diz não para eles. A escola cívico-militar diz sim para eles. A escola diz você é bem-vinda aqui, você vai fazer a diferença aqui, você vai ir mais longe do que você imagina. e é isso que é o trabalho da escola cívico-militar. Eu gostaria de deixar isso claro na tua fala, porque isso daí é muito importante. A gente pode mencionar N alunos. Tem um aluno que tem uma deficiência total intelectual, mas que chegou e formou no terceiro ano de ensino médio com respeito de todos os alunos é muito importante. Tem um aluno que é autista que chegou lá com muita dificuldade de poder falar com alguém e ele sai de lá abraçando, ele sai de lá conversando, ele sai confiando nas pessoas, confiando no monitor, no diretor, nos pedagogos, nos professores e todo mundo. Isso daí é lindo demais, isso daí não tem condição de falar que a gente não faz esse trabalho. A gente faz esse trabalho com uma coisa que eu gostaria de mencionar, esqueci de mencionar na minha fala. A escola cívico-militar tem qualidade no ensino e excelência no aprendizado. Então, essas duas frases eu sempre falei, mencionei para os meus militares, a gente tem que ter qualidade no ensino e excelência no aprendizado. Nossos alunos têm que ser os melhores. Como a Michelle falou, agora minha comunidade está respondendo, já está ganhando os diplomas, os certificados. Isso daí vai acontecer, sabe por quê? Porque isso daí é uma sequência natural do trabalho que todo mundo desempenha dentro de uma escola cívico-militar. O amor, o carinho e o empenho para poder fazer isso. Muito obrigado, professor Davi, professora Tati, muito obrigado. Só finalizando, a última vez que o coronel Henrique esteve na escola, uma das nossas alunas foi entrevistar ele sem querer, Raíssa e Matheus. A Raíssa formou agora o terceiro ano e tirou 900 na redação do Enem. Então, uma aluna de escola pública e detalhe, ela era do bairro e não estudava no bairro. Ela foi para lá somente no primeiro ano do ensino médio. Então, não foi a nota, mas foi por quem tirou essa nota. Então, ela morava no bairro, estudava em outra escola e no ensino médio foi para lá. Então, bom reconhecimento. Obrigada. Obrigado, Tati. Manda um abraço lá para... Manda um abraço para a aluna Raíssa. Quando eu estive lá, eu tive muita alegria de ter sido convidado para ser o paraninfo da turma do terceiro ano do ensino médio. Não pude comparecer, mas fui bem representado lá pelo professor Cadu. Então, é uma alegria ter esse reconhecimento de participar das formaturas. Nosso vice-diretor da Escola Pérex, São João Nepomuceno, com a palavra. É, talvez, a nossa mais nova escola cívico-militar no estado de Minas Gerais. Não é, professor? A palavra. Solta todo mundo aí com boa tarde. Nome completo? Eu sou Francisco Reginaldo Nascimento, lá em Sônia, como sempre o pessoal conhece, como Ceará. Sou vice-diretor da escola faz dois anos. Essa parte de gestora para mim é tudo novo. Sou professor de Educação Física. Vejo falar muito bem do coronel Henrique. Só agradecimento pelo projeto implantado. O irmão Carlos Rogério ali também cresceu junto comigo. a gente conseguiu formar junto, então a gente consegue caminhar junto. E é um... Estar aqui na frente é um privilégio, agradecer a Deus todas as coisas pela oportunidade. E representar aqui a Escola Pérex, é uma escola que eu estudei dentro de criança. Hoje eu estou como vice-diretor lá. Eu falei que tudo que eu fizer por aquela escola ainda vai ser pouco por tudo que ela me deu. Então, é o que eu tento passar pelos alunos. deixar aqui o meu agradecimento ao cívico-militar, a todos, o corpo docente, desde lá o pessoal da limpeza, as cantineiras, todos os professores, a supervisora, representando aqui a diretora Fernanda, seus compromissos, ela me pediu para estar vindo representar a escola. Agradecer ao prefeito Hernandes, secretário de Educação Bioquias, e parabenizar a todos vocês que estão recebendo essa homenagem, aqueles que não puderam estar aqui presentes, se sintam representados, e que Deus possa continuar abençoando vocês cada dia a mais, acreditem mesmo nesse projeto, e que juntos, sozinhos, não conseguimos fazer nada, que precisamos dessa união, tanto os cívios como o corpo pedagógico, e conseguimos ver isso também, que a maioria das falas que eu ouvi aqui, esses resultados. Estamos lá há um ano, a escola vai fazer um ano, e a gente vê isso, os pais reconhecem isso, a importância que está sendo a implantação da escola cívico-militar. Um trabalho conjunto do corpo pedagógico e com os cívicos, toda a parte gestora, a comunidade, e que eu sempre falo com meus alunos, depende muito do querer deles e a gente passar isso para eles. Então, assim, é um lugar que a gente aprende todos os dias, só tenho a agradecer a Deus pela sua oportunidade, que é um motivo de a gente estar aprendendo um pouquinho mais, que eu vim lá do Ceará, também sou um cidadão são joanense, aprendi a amar e respeitar essa cidade, ao povo lá de São Rio de Palmo, sem deixar de esquecer a minha família lá no Nordeste. E que, mais uma vez, Deus possa abençoar, capacitar cada um de vocês, que nós possamos ter uma juventude, um futuro brilhante, e parte desses princípios. Parabéns pela iniciativa, pela parceria, pelo... Eu vejo falar super bem do coronel Henrique e que o senhor continue mesmo dando essa força que a gente precisa de mais pessoas assim, e que os nossos alunos, as nossas crianças, possam ver em nós esses exemplos de seres humanos que querem um mundo melhor. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Francisco, pelo seu relato emocionante, que nos emociona. Muito feliz, preciso conhecer a Escola Pérex, que é a única escola cívico-militar que eu ainda não visitei. Fui surpreendido lá, quando disse que tiveram a segunda, ninguém me avisou. Se tivesse me avisado, eu terei ido lá antes. Continua aberto o microfone. professora Rita de Cássia. Professora Rita, você tem todo o tempo do mundo. Fala o nome completo, Rita, e a sua função hoje, por favor. Rita de Cássia Passos, ex-diretora da Escola Estadual Princesa Isabel e, atualmente, vice-diretora da escola. Boa tarde a todos. Não quero ser muito repetitiva, mas, primeiramente, queria agradecer a Deus por estar aqui nessa oportunidade. Coronel, faço minhas, as palavras de todos aqui, ao senhor, uma pessoa que chegou numa escola desacreditada, numa escola onde não tínhamos, incentivo, às vezes, para subir e para trabalhar. E, quando fiquei sabendo do projeto, muito rapidamente, agradeço imensamente, Michele, a todo lugar que eu vou. A nossa escola só conseguiu porque você lutou muito. Agradeço a toda a comunidade que quis. Eu só queria deixar bem claro aqui, gente, que as coisas boas tinham que ser mais perpetuadas, mais faladas. e o projeto, desde o início, em todas as escolas, não só no Princesa Isabel, que foi pioneira e que, desde o princípio, eu lutei com todas as minhas forças, sempre fiz da educação, assim, o meu orgulho estar na educação. Sou educadora por convicção, por educação nata, da educação que eu tive, pela minha base familiar, que a gente não pode esquecer, mas aonde eu respeito muito o projeto e acho que o projeto caiu muito bem em uma comunidade desacreditada, onde os meninos vão para a escola, na maioria das vezes iam, nós fizemos vários projetos, mas chegavam ali com fome, sem nada, sem família e sem perspectiva nenhuma de vida, onde o projeto não só abriu as portas, mas junto com o coronel. Eu falo a todo lugar que eu vou, agradeço muito a sua fibra, a sua garra, e queria muito que o senhor levasse, não só as minhas palavras, de todos aqui ao nosso governo, que hoje eu tenho certeza que ele lutou muito, mas diante a você, junto, essa luta diária, que é uma luta, sim, muito difícil. Nós sabemos que falar de educação no país, aonde se divergem as políticas públicas, é muito difícil, mas o projeto é de excelência. Eu só tenho a falar aqui, a fechar aqui hoje, que nós perdemos com a saída de vocês, monitores. Ganhamos, sim, com o Corpo de Bombeiro que está chegando, que eu tenho certeza que vão fazer um trabalho também brilhante, mas perdemos muito. Não vou ficar aqui ressaltando o que foi falado, o carinho que vocês fizeram, e que vocês também caíram em um ambiente diferente de tudo que vocês fizeram na vida, mas com muita seriedade, com muita convicção. Eu tenho muito orgulho de ter tido a honra de estar na frente desse projeto, de ter aberto as portas da Escola Estadual Princesa Isabel. E tenho orgulho de estar hoje, junto com você, dando continuidade ao programa, porque, se a gente não abraçarmos e se a gente deixar cair por terra, a gente vai perder na educação uma coisa tão limpa, tão transparente, que toda a política brasileira devia ficar sabendo, indiferente de quem está lá em cima, de quem não quer que continue. Mas você, coronel, vou fechar aqui, você está de parabéns, que continue lutando pela Escola. Você é um exemplo na política que nós temos hoje. Muito obrigada. Minha amiga professora Rita, agradeço, agradeço o seu esforço, agradeço a termos cavado o túnel com a unha juntos, agradeço as suas palavras, tenho certeza que você, junto com a professora Franciane, tornará sempre a tarefa dela mais leve do que foi a sua, e é assim que tem que ser, assim que a sociedade evolui, e nós ficamos muito felizes da Princesa Isabel ser essa referência, de ter tido o privilégio de receber lá o secretário de Educação, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, lá no primeiro dia do ano letivo do ano de 2024. Vocês não imaginam o quanto isso era importante estrategicamente. Aquele dia era marcante. e no dia 20 de janeiro eu fiz uma viagem com o governador Zema, nós fomos para a zona da mata, saímos daqui do aeroporto, às 7 horas da manhã pousamos em Viçosa, às 7h40, rodamos Viçosa, Hervalha, Coimbra, São Geraldo, Visconde do Rio Branco, encerramos o dia, e o bar, decolamos às 6h e às 7h da noite estávamos no aeroporto de volta. Então foi uma oportunidade de dar a última carga no governador. O governador tem muitas atribuições, você imagina se ele for entrar em cada estrada esburacada do nosso estado, se ele for... Então são muitas atribuições. A Escola Cívico-Militar tomou essa decisão quando houve a decisão infeliz e responsável do desgoverno federal quando fez essa covardia com a nossa juventude. Em Minas Gerais são 10 mil famílias atendidas pelo programa. São 10 mil crianças atendidas pelas nove escolas estaduais. Então, nós não podíamos nem um dia deixar de lutar, porque no dia 31 de dezembro, professor Frederico, 920 militares veteranos do Exército, da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil foram dispensados e as nossas 206 escolas no Brasil inteiro estavam sem ninguém. e Minas Gerais precisava, tinha pressa. E até dia 20 de janeiro ainda não tinha acontecido. Então, eu me lembro, professora Fran, eu me lembro, a gente estava decolando de Ubar e ele falou, qual é o nome da escola, deputado? Eu falei, Escola Estadual Princesa Isabel. Ele digitou no WhatsApp, mandou para não sei quem, não sei para qual assessor e eu falei, dia 5 de fevereiro o senhor tem que estar na escola ou mandar o secretário porque nós precisamos começar. E ele falou, o que está faltando? Eu falei, está faltando colocar pelo menos um bombeiro em cada escola, depois convoca o resto. Tem certas coisas que é preferível ser feitas do que perfeitas, não é, professor? Nós sabemos da excelência que deve ser sempre o nosso foco, não é, Ferraz? Mas nós precisamos cumprir a missão. E ali tinha uma comunidade ansiosa eu recebo o WhatsApp de todos, todo dia respondo. Então, são pais de Itajubá, de Três Corações, São João Del Rey, de Birité, de Belo Horizonte, Contagem, ansiosos, aflitos. E, felizmente, Minas Gerais deu a resposta que tinha que ser dada. Não temos o ideal? Ainda não. Mas nós continuaremos lutando. Aqui eu deixo o meu testemunho meu agradecimento ao governador Romeu Zema que, assim como outros governadores, tiveram essa decisão corajosa de afrontar uma decisão covarde, eu repito, decisão covarde do governo federal. porque um gestor não pode tomar decisões sem analisar dados, sem ouvir a comunidade, sem ouvir os pais, sem analisar os resultados do IDEB, sem analisar os resultados da evasão escolar. É irresponsabilidade um gestor fazer isso. Mas, para isso que nós estamos aqui, para ser a voz, a voz daquelas 10 mil famílias que provavelmente nem saibam da nossa luta aqui, mas cada um de vocês, cada diretor, cada professor, cada monitor, quando me alimenta desses sofrimentos, viu, professor Francisco, suboficial lá da sua escola, ontem me pediu, se não me engano, televisão lá para a escola, alguma coisa está precisando lá. Então nós vamos trabalhar para levar, como nós levamos carteiras novas, papai Zé Maria Deman, que foi o primeiro pedido que o... Então, às vezes o deputado, ele tem emenda parlamentar, eu me revolto quando as pessoas acham que a função de um deputado é distribuir dinheiro. Isso não era para ser missão do parlamento. Nós temos um executivo, nós temos orçamento que é do executivo, nós não tínhamos que estar tendo que provar para a nossa população que o nosso trabalho é porque eu entreguei uma ambulância em tal lugar, entreguei uma viatura em outro, fiz uma reforma. O nosso trabalho é muito mais do que isso. O nosso trabalho é escutar a voz das ruas. O nosso trabalho é escutar o que os professores têm para dizer em cada escola pública de Minas Gerais. Não se iludam e acham que eu só visito escola cívico-militar. Em cada escola pública de Minas Gerais, tem lá um diretor carregando o piano sozinho. Vocês sabem disso. Os professores que estão aqui sabem disso. Nós temos que valorizar todos. Quando cheguei nessa casa aqui em 2019, fui entrevistado pelo programa Visão Parlamentar e me perguntaram deputado, está chegando aqui agora, o seu sonho é colocar em todas as escolas? Eu falei, se existisse militar para isso tudo. Nós não temos, infelizmente, militares para as nossas mais de 3 mil escolas estaduais, públicas e municipais. Mas nós vamos fazer o que dá para ser feito. Nós não precisamos e não podemos, professor Frederico, nivelar nossa educação por baixo. Eu ouvi e leio todo dia nas minhas redes sociais, quem me acompanha sabe que 90% do que eu falo lá são escolas cívico-militares e respondo cada comentário e aprendo com cada um que me ataca, apesar de serem minoria, quando eu escuto ah, não dá para ser para todo mundo, então que não seja para ninguém. Isso é dividir a pobreza. Isso é um pensamento de filosofias que não deram certo em nenhuma nação desse mundo. nós precisamos de prosperidade, nós precisamos de jovens pensando em coisas maravilhosas como esse sonho de um satélite, de um modelo espacial próprio. Nós devemos manter altas as nossas expectativas, porque o nosso compromisso de cada um de nós que integra a nossa sociedade são com aqueles que nós nem conhecemos, são com aqueles que virão depois de nós. Nós somos passageiros, quando olharem daqui 50 anos para a história de Minas Gerais e do Brasil, talvez não exista nenhuma marca de nós aqui, mas nós devemos ser os melhores, cada um no nosso tempo, cada um na nossa missão. e é isso que eu acredito. Eu pergunto se tem mais alguém querendo falar, porque eu já estou próximo de encerrar. Vamos lá, Mata, Mata, primeiro lá o Mata, depois vai falar o nosso companheiro do Equador. Mas o Mata, o Mata recebeu esse convite para estar aqui hoje. Me corrija se eu estiver errado, Mata. Que hora que nós conversamos na internet hoje? quatro e meia da manhã. Então, quatro e meia da manhã eu fiz esse convite hoje para o... Eu estava tendo um sonho, primeiro vamos me identificar. Maurício da Mata, suboficial veterano da Força Aérea Brasileira, tenho o maior orgulho de ter servido à Força Aérea. Vim com esse uniforme aqui porque é o outro orgulho que eu tenho. E como todo mundo aqui falou sobre o nosso trabalho como militar, só que o nosso trabalho eu acho que deu certo, mas foi porque nós temos excelentes professores. Todos os diretores de escola e professores são excelentes profissionais. A minha tristeza é ver que os governos não valorizam esses profissionais tão dedicados para a educação do nosso país. Esse nosso país que, na minha opinião, deveria ser mais convicto de que o desenvolvimento de uma nação depende da sua educação. Como o coronel falou aqui que ele esteve com um pai que era traficante e que o filho dele ia ficar na escola, eu estava um dia na escola dos Palmares, chegou três rapazes lá que eram chefe da boca também, vieram conversar comigo. Dei todo atendimento para eles, ofereci água, café, levei-as em toda dependência da escola que eles já conheciam, mostrei para eles o nosso trabalho, porque a comunidade, eles acham que os militares das suas armadas são polícia. Nós não somos policiais, policiais são da segurança pública. Nós somos militares, nós somos treinados para defender a pátria. eu falava com eles o seguinte, o que eu quero é isso aqui, é a nossa bandeira, verde e amarela. Então, eu estava na escola, conversei com eles, expliquei para eles qual era o trabalho nosso como monitor. Eles me falaram, não, mas se o menino te responder o que for, dá um coro nele aí. Eu falei, não, nós não podemos e se fizermos isso, estaremos indo contra a nossa índole como militar, e também contra o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu sou bacharel em Direito, eu sempre preservei o ECA, que a gente tem de dar valor para essas crianças nossas, esses nossos jovens, é o futuro da nossa nação. Toda vez que eu entrava na sala de aula, quando faltava um professor, para dar aula de valores para os alunos, eu falava com eles, a primeira coisa, acredita em Deus. e a segunda, quem gosta de vocês é o papai e a mamãe. Respeitem o pai e a mãe, se vocês respeitarem o pai e a mãe, vocês vão respeitar o professor, vocês vão me respeitar. Eu não quero que vocês me respeitem, mas respeitem primeiro o pai e a mãe de vocês, porque vocês, respeitando o pai e a mãe, vocês vão ser bons alunos, porque o principal, a base é a família, é o pai e a mãe. O que nós vemos hoje em dia é a degradação da família. São jovens, eu tenho um certo exemplo na minha família, que eu brigo muito com isso. Hoje, as meninas, hoje, têm dois, três filhos, cada um de um namorado. Na escola, lá mesmo, eu separei, briga de dois alunos, na mesma sala, fui ver, eram irmãos, só que de pais diferentes. Se odiavam. Quando eu tirei um, ele falou, me solta o monitor, que eu vou matar ele. Falei, não é isso, meu filho, não é para fazer isso. Então, quando eu conversei com esses traficantes, mostrei para eles isso, falei com eles, nós lutamos aqui para isso, porque o militar é para a defesa da pátria. Eu fui treinado, aprendi a atirar contra o inimigo. Eu não aprendi a atirar no bandido, em quem quer que for. Aqui dentro da escola, existe a nossa doutrina aqui para educar os alunos. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de nenhum aluno. Se o aluno usar droga, nós temos de chamar o órgão competente para isso. É a polícia. Ah, não, mas se chamar a polícia aqui toda hora, vai atrapalhar o nosso trabalho. Falei, o trabalho de vocês é do portão para fora. Aqui dentro da escola não pode acontecer isso. Então, nós temos de evitar isso. Como? Vocês sabem a responsabilidade que vocês têm. Não me interessa o trabalho de vocês. se vocês usam, vendem o que for, evitem, então, passar para os nossos alunos. Eu conversei com eles para ver se tirava eles essa ideia que, se tiver alunos na escola usando droga, teria esse problema. Como eu já peguei aluno lá com maconha, ele me garantiu que comprou em outra localidade, não foi ali, tal, tal. Falei, se eu passar para os pessoal aí, eles não vão gostar disso. porque todo mundo sabe que nas comunidades eles respeitam mais o chefe de tráfico do que a própria polícia. Porque lá o julgamento deles é diferente da polícia. O policial pega o preso, infelizmente, hoje, o policial, meu filho é policial militar, ele prende, chega lá, está fazendo ocorrência, o preso já está indo embora. infelizmente, está acontecendo nesse país, é isso. Os bandidos estão tendo mais poder do que o cidadão de bem. E isso não pode acontecer. Como que a gente vai mudar isso? É através da educação. Por isso que eu falo. E falei com eles, com esses traficantes lá. Passei para eles essa ideia. Nós, militares, estamos aqui para fazer a disciplina. e eles concordaram comigo. Tanto é que, a partir daquele momento, fluiu maravilhosamente a escola. Não houve muita questão de disciplina. Só teve um aluno lá que tentou agredir o professor, mas outro aluno que conseguiu, que segurou ele. Porque o outro aluno falou assim, se o Mata estivesse aqui dentro, talvez seria pior. Não, por quê? Eu não iria agredir ele. Eu iria simplesmente mostrar para ele que nada se resolve com violência. porque ele estava errado. Por quê? O professor, dando aula, solicitou ele duas vezes que desligasse o telefone, o celular. Ele não desligou. O professor chegou para tomar dele o celular para, no final da aula, entregar. Ele falou que não ia entregar, não. Se o professor fosse homem, tomava, tomava dele. Então, o que eu falo é o seguinte. A educação, no nosso país, nós temos de mudar ela. Agora, a partir do momento que o bombeiro assumiu, eu torço por eles. Porque, no momento, eu até mandei para o coronel, o coronel ouviu, que é uma das instituições mais confiáveis no Brasil. Todo mundo sabe disso. Hoje, nós temos algumas instituições que, infelizmente, estão deixando a desejar nesse país. E o povo sabe. Só que é o seguinte, nós temos de lutar contra isso a partir do momento dos nossos jovens mostrar para eles que é diferente. Quando eu entrava na sala de aula, os alunos perguntavam a eles. Um dia, eu perguntei a eles quem é o prefeito da cidade. Eles não conheciam o prefeito. Não sabiam quem era o prefeito, quem era o vereador. Não sabiam a função do vereador, do prefeito, do deputado, do senador, de nada. Então, eu passei para eles isso. porque isso eu aprendi. Na minha época, tinha uma matéria que chamava OSPB, Organização Social Política Brasileira. Hoje, não tem essa matéria mais nas escolas. Infelizmente. Se tivesse essa matéria, eu acho que o nosso país hoje talvez seria totalmente diferente. Porque a nossa juventude que está aí hoje, infelizmente, não entende nada do que se passa no país. Coronel, desculpe esse momento de estar algumas coisas comentando, mas eu gostaria só de dizer uma coisa. Para mim, o que eu fiz na escola pelo trabalho, eu estive, nos meus 30 anos da Força Aérea, eu não trabalhei em quartel. Eu fui da aviação civil. Eu fui fiscal de aviação civil que fazia o trabalho do guarda de trânsito na aviação, fiscalização do tráfego, tudo. Tráfico aéreo. Não é tráfico de droga, não. Então, o que acontece é o seguinte, trabalhei lá, depois eu fiz o meu estágio, eu fui aluno com o maior orgulho da PUC, formei direito na PUC. Quando eu formei lá, eu fiz o meu estágio na penitenciária lá do Taladeira. No meu estágio, eu trabalhei com presos, depois fui estudar na academia da polícia civil, fiz criminologia, fui trabalhar com presos, fazer o exame criminológico do preso, trabalhei com as pessoas de todos os lugares desse país, que eu trabalhava em aeroportos, questão de fiscalização, trabalhei em Guarulhos, Galeão, todos os aeroportos no Brasil, eu bem dizer, lidei com tudo e qualquer tipo de pessoas, mas o meu trabalho, o que é mais gratificante na minha vida foi essas crianças que eu trabalhei. E eu sei que estou chegando no fim da minha vida, mas eu saio satisfeito, se eu tivesse de morrer, que agora eu morro feliz pelo que eu deixei, pelo que eu plantei com esses alunos. a alegria de uma mãe me procurar e me falar, monitor, o meu filho está chorando em casa, porque o senhor vai embora da escola, ele não quer que o senhor vá embora. Eu falei com ela, não é decisão minha. Ah, mas quem é que decidiu? Aí eu falei com ela, ah, foi o governo Lula. Aí ela, ah, aquele ladrão, eu votei nele. Eu falei, mas infelizmente, agora ele me pôs para fora. O que eu posso fazer? Infelizmente, o país nosso é isso, é ideologia. Ele infelizmente fez isso, agora, infelizmente, nós temos disso, é isso. Mas eu sinto muito gratidão por ter trabalhado na Escola dos Palmares. O Coronel conheceu o diretor lá, o doutor Eduardo, falo doutor, porque ele é doutor, que ele fez doutorado, uma excelente pessoa, deu todo o apoio para nós, as professoras, os professores, magníficos, excelentes pessoas. Por isso que eu falo, se na próxima geração eu voltar, eu quero ser professor. porque é uma profissão muito gratificante, muito edificante, e que faz o que todos nós queremos desse país. Um povo feliz e saudável. Só a educação é que vai trazer o melhor para o nosso país. Coronel, muito obrigado. Muito obrigado. Me corrija se eu estiver errado, mata. Você pegava quantos ônibus para chegar na escola? Você acordava que horas todo dia? Pois é. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por essa dedicação, muito obrigado por esse relato. Muito obrigado por ter aberto aqui o seu coração, porque você pode ter certeza, você é um professor. Professor, às vezes, não é aquele só que ministra um conteúdo programático dentro de sala de aula. você ensinou, educou aqueles jovens daquela comunidade que conheço alguns. Nós temos aluna Isabela, que é aluna de odontologia lá na Unibh, que gravou um vídeo para mim na época. Então, a gente sabe do trabalho. Eu vi o seu discurso lá na formatura do terceiro ano do ensino médio. aqueles olhares atentos à sua fala demonstram que você é um professor, é um educador e foi uma referência para aqueles jovens. Pode ter certeza que nós estaremos aqui lutando para que vocês possam continuar contribuindo. eu gostaria de compartilhar com todos os monitores aqui que eu fiz através do secretário da Casa Civil do Estado de Minas Gerais uma proposta para o governo federal para que o governo de Minas repassasse recursos para o Ministério da Defesa para continuar pagando o salário de vocês. Para que vocês todos permanecessem na escola. já que eles não queriam o programa viu, Coronel Augusto, já que eles não queriam o programa no Ministério da Educação que permitissem que o Ministério da Defesa captasse recursos do Estado de Minas Gerais e vocês continuassem nas escolas. E eles disseram não. Eles disseram não. Porque a eles não interessa isso que você disse aqui. civismo, patriotismo, combate ao tráfico de drogas, cidadania, respeito à sua, à nossa bandeira do Brasil que está aí no seu ombro direito. Mas não foi em vão. Você também cavou o túnel com a unha. Muito obrigado por já estar acordado quatro e meia da manhã e receber esse convite e estar aqui agora conosco e dar esse relato aqui tão importante com tanto detalhamento e que enriquece a nossa luta em defesa das escolas cívico-militares. O aluno da equipe nosso equatoriano é um prazer poder... Eu fico muito feliz professor Frederico de estar aqui com a sua turma ouvindo tendo essa oportunidade tenho certeza que chegarão amanhã lá na PUC e vão compartilhar esses ensinamentos lá sobre tudo que nós falamos aqui hoje. nome completo professor por favor. Bom nessa ocasião me apresento como um estudante equatoriano da PUC Minas Fácil Espinosa é meu nome e quero reiterar que vocês hoje teve a oportunidade de confirmar o que foi uma escolha há três anos atrás de saber que estou em um estado onde as pessoas levam com muito afago o que eles estão fazendo respeito à educação respeito a crianças respeito a adolescentes a cada um a cada um de vocês totalmente diferente da idade vocês estão fazendo aqui um trabalho extremamente importante para o estado e para o Brasil e reitero com todos que para mim é totalmente uma honra que assim como honramos a quem nos deu a vida também honremos as pessoas que nos ensinam essa arte de viver que são tanto cada um de vocês como professores atletas treinadores e nesse caso nossos capitães que foi um trabalho em equipe que cada dia criamos uma cultura que é o mais importante e saber que cada parte disso foi o que eu trouxe pensando com mais que expectativas muita curiosidade por aprender durante todo esse tempo cada um de vocês indiferente da idade incluindo-me ainda somos estudantes como estaremos como estamos conferindo agora há pouco com as palavras do coronel do coronel foi para mim realmente uma oportunidade que eu falo para as crianças para todos os adolescentes que estão procurando fazer uma ideia um projeto um sonho colocá-lo em marcha colocá-lo em processo que talvez essas palavras não são suficientes há pouco em Minas nossa jornada tudo o que a gente fez está aberto para eles conferirem em pessoa e verem como é o processo não para simplesmente ver os resultados se não para a gente compartilhar tudo o que a gente fez tudo o que foi envolto dentro desse processo uma uma equipe um trabalho conjunto que eu que eu vejo aqui na cultura desse estado e do Brasil porque tanto como nosso professor tanto como o coronel precisa de pessoas que organizem sua agenda tanto como nosso professor precisa de que a gente também dê os resultados tanto como nosso capitão precisa dos oito membros que estamos conjuntamente trabalhando sabemos que tudo o que estivermos pensando vamos ter que fazê-lo conjuntamente porque é isso que nos faz aprender um do outro ser um professor e estudante ao mesmo tempo um do outro e por isso me sinto honrado e aprecio muito ter tido essa oportunidade só relembrando para todo o público indiferente da idade que se tiver uma oportunidade agarrem agarrem ela e se afiançam e continuem muito obrigado muito obrigado nosso irmão equatoriano suas palavras foram muito bem colocadas agradeço o seu depoimento continua aberto o microfone ninguém mais então eu convido aqui agora os meus assessores a subirem aqui Alisson Daniel Carolina Renata está aqui atrás fiquem em pé aqui atrás de mim por favor quem tiver ali fora Bruna então eu antes de encerrar eu quero apresentar a vocês a minha equipe viu Vitor eu também sou capitão da minha equipe não eu sou o coronel da minha equipe é muito bom que tenha dado certo eu acompanhei a preocupação de cada um da minha equipe para que vocês estivessem aqui hoje fossem recebidos da melhor forma possível que os certificados fossem confeccionados tenho certeza que a Renata já não dorme alguns dias né Renata com essa preocupação do evento mas felizmente deu tudo certo gratidão a equipe nós não fazemos nada sozinho né e aqui na assembleia não é diferente cada deputado aqui tem a sua equipe tem o seu gabinete para que a gente possa da melhor forma servir a palavra é servir ao povo de Minas Gerais cada veterano aqui teve a honra de servir ao Brasil e nos últimos tempos serviram ao povo de Minas Gerais nem todos acredito que sejam mineiros né eu sou mineiro de Barbacena e tenho muita honra de durante 30 anos ter servido ao Brasil e hoje já há 5 anos e 20 dias servindo ao povo do meu estado né sempre junto sempre escutando cada depoimento aqui foi muito importante pra mim a presença de cada um pode ter certeza que o maior homenageado aqui fui eu não só pelos amistosos elogios agradecimentos mas vocês todos são suspeitos porque vocês todos são meus amigos então os elogios vindo de amigos não que percam valor mas vocês são suspeitos eu quero antes de encerrar dizer que aqui é a casa da verdade eu quando faço valer aqui a minha imunidade parlamentar que a constituição me oferece vocês podem ter certeza que quando a gente fala a verdade a gente não deve temer apesar de tudo que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje mas acreditem cada um que se a gente tiver do lado da verdade nós iremos vencer e essa casa aqui é a casa de fazer política e política se faz com diálogo política se faz com conhecimento nós que somos da educação professores diretores pesquisadores nós convivemos com um ambiente político que às vezes não preza pela meritocracia ninguém talvez pesquise o currículo de um candidato antes de votar mas hoje nós temos uma ferramenta a rede social nos permite conhecer cada um de nós as informações estão aí disponíveis para todos então são através das pessoas que acreditam na educação que nós vamos mudar o Brasil nós vamos mudar o Brasil quando as pessoas que escolhem seus representantes começarem a escolher pelo mérito começarem a analisar currículos começarem a acompanhar trabalhos assim nós vamos como eu disse cada um ao seu tempo construir um Brasil diferente fico triste muito triste quando ouço o seu relato mata de saber não, não fico triste eu fico feliz mata de você ter tido a coragem de dizer verdades para essa comunidade escolar que essa comunidade escolar votou e eu tenho os dados das urnas a comunidade escolar de todas as escolas cívico-militares votaram em alguém que acabou com as escolas cívico-militares ou pelo menos tentou acabar com as escolas cívico-militares eu fui uma voz dizendo alertando quem tiver curiosidade acesse as minhas redes sociais lá em outubro de 2022 está lá publicado quem votar no Lula vai perder a escola cívico-militar ninguém votou sem saber está lá avisado e nisso eu não posso condenar eu não posso condenar essa atitude porque ela estava avisada ela estava escrita no plano de governo então nós todos somos responsáveis por educar a nossa gente por educar a nossa população para que saiba as consequências do voto voto tem consequência mas eu agradeço a essas adversidades que me ofereceram nesse momento porque eu tenho certeza professora Franciane que nós perdemos muito com a saída desses homens que carinhosamente a Tati chama de meninos os monitores são os meninos das diretoras nós perdemos mas esse sacrifício que cada um de vocês fez ao deixar para trás essa família que cada um construiu tem um propósito acreditem que tem um propósito sairemos fortalecidos disso sim acharam que iam nos destruir julgaram uma pedra e parafraseando quem fez essa frase que eu não sei abro aspas atiraram uma pedra e eu construí um castelo então essas pedras que atiraram no programa permitiram que nós saíssemos fortalecidos quando eu vi o capitão Ferraz auxiliando na formação dos dez bombeiros militares quando eu vejo a major Andiara reunida com os diretores atualmente e nós sabemos aqui os diretores antigos que às vezes ficavam órfãos porque não tinham um ponto focal tão forte porque não deram prestígio para o ponto focal e agora nós estamos mais fortes com a presença dessa instituição de tanta credibilidade que é o corpo de bombeiros militares a quem eu presto a minha homenagem agradeço ao coronel Herman comandante-geral por ter aceito esse desafio que não é missão não era missão dele mas recebeu a missão abraçou escalou os seus melhores homens e mulheres para tocar essa missão nós temos hoje a ABMIL Associação Brasileira da Educação Cívico-Militar que assumiu a gestão da escola de Uberlândia fica aqui o desafio para a Lagoa Santa nós temos oportunidades que nós não tínhamos há cinco anos atrás estamos mais fortes sairemos dessas fortalecidos a minha palavra aqui é de otimismo a minha palavra é de força acreditem cada um dos senhores que hoje não está mais na escola vocês não estão lá fisicamente mas o exemplo que cada um deixou está lá presente na ação e na atitude nos corações e mentes que vocês ajudaram a lapidar e a construir eu jamais irei me calar eu jamais irei me calar nessa casa porque nós divergimos em ideias e nós temos essa ferramenta aqui o microfone como arma acreditem me acompanhem nós continuaremos lutando não só pela educação cívico-militar mas pela educação de qualidade principalmente daqueles que mais precisam nas comunidades mais abandonadas na vulnerabilidade social é onde o estado precisa estar e eu gosto de visitar uma escola eu gosto de estar com os professores eu gosto de olhar na cara de quem está na cozinha eu gosto de conversar com quem está fazendo reformas porque é isso é isso que nós precisamos fazer eu não vim pra cá pra ficar sentado dentro de gabinetes no ar-condicionado eu vim pra cá pra andar esse estado de 853 municípios em que eu tenho a honra de ter sido votado em 726 cidades então eu tento me desdobrar e tento utilizar a tecnologia que nós temos hoje pra conversar pra ouvir e pra errar menos pra fazer justiça e encerro essa reunião dizendo que cada um de nós que esteve aqui hoje fez justiça fez justiça ao povo de Minas Gerais com a sua dedicação com o seu trabalho e com a sua entrega nós o nosso papel como cidadão é servir a comunidade em que a gente está inserido seja o grupo ORB servindo com seus ideais pro futuro da tecnologia do Brasil seja o representante do esporte mas principalmente eu deixo a cada um de vocês veteranos aqui presentes e aqueles que não puderam estar vocês tem que sair com a cabeça erguida e de saber que vocês entregaram o melhor e deixaram resultado o legado de vocês ficará em cada criança em cada jovem em cada família que vocês conseguiram modificar estarei aqui para cuidar do legado de vocês estarei aqui todos os dias lembrando do que cada um fez e podem ter certeza que no meu farol está o retorno de cada um de vocês e Deus vai me guiar nessa missão para que vocês possam ter oportunidade de retornar e continuar servindo ao povo desse estado que eu decidi continuar servindo da melhor forma possível com toda a dedicação possível deixando em cada dia aqui na assembleia a única promessa que eu fiz na minha vida pública quando entrei na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Belo Horizonte dia 26 de julho de 2018 para participar da convenção de um partido político eu estava na ativa do exército aquilo era um ambiente completamente diferente para mim fui lá me oferecer para ser pré-candidato a deputado estadual por Minas Gerais e ali eles iam decidir aqueles que seriam escolhidos cheguei lá perguntaram se eu queria fazer um discurso eu disse que sim já que eu estava iniciando na vida política como pré-candidato mas me disseram que eu tinha só um limitante professor esse discurso deveria durar 30 segundos porque o microfone seria cortado porque tinham 200 pré-candidatos para fazer discurso e ali peguei o microfone e fiz o seguinte compromisso eu sou o coronel Henrique sou o coronel veterinário do exército brasileiro e a minha missão se eleito será resgatar os valores da família e da pátria na nossa educação 26 segundos cumpri minha missão deixei a minha promessa e é isso que me guia todos os dias como nós completamos aqui na tarde de hoje que eu tenho a certeza que a missão foi cumprida agradeço a presença de cada um de vocês encerro com o rito regulamentar da reunião a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos às 18 horas e 17 minutos muito obrigado a todos vocês tenham todos uma boa noite um bom retorno e a casa do povo é de vocês muito obrigado